Bom dia, às 10 horas e 30 minutos do dia 19 de setembro de 2023, dou por abertos os trabalhos da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro com o tema Dignidade Mestrual. Quero agradecer a presença de vocês aqui no dia de hoje e lembrar que tem algumas convidadas que ainda estão chegando, se atrasaram no trânsito. Então, assim que elas chegarem, a gente vai disponibilizar os espaços para que elas possam sentar. Então, iniciamos mais uma audiência pública pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Alerj, com a temática da menstruação, que ainda que seja permeada de diversos tabus desse debate, é um processo natural de todas as mulheres, de todas as pessoas que têm útero, de mulheres, meninas, e que muitas vezes é hostilizado pela falta de conhecimento, é hostilizado e, por uma lógica, muitas vezes, que reproduz a misoginia e o machismo, não reconhece a mulher na sua dignidade menstrual. Então, esse é um dos temas que nós, já de início, na Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, fomos desafiadas a pensar de acordo com a estrutura de políticas públicas que a gente tem disponíveis hoje com essa temática. Bom, a gente considera que o racismo estrutural também baliza, de maneira importante, a vida das meninas e mulheres e pessoas que têm útero, que são pessoas negras, que são pessoas pobres de favelas e periferias. É importante que a gente faça esse recorte para saber que todo o processo, em determinado momento, que foi designado o nome de pobreza menstrual, já trazia em si o debate de qual é a classe social dessas meninas e mulheres e pessoas que têm útero, que são mais afetadas e impactadas pela falta de dignidade menstrual. Então, nesse sentido, é importante dizer que um dado do Unicef, lançado em maio de 2021, pelo Fundo da População das Nações Unidas, em parceria com o Unicef, fez uma pesquisa em que denominava pobreza menstrual no Brasil, desigualdade e violações de direitos. É exatamente esse processo de acesso a direitos mais básicos, como saneamento básico, como saúde, como moradia digna, como acesso à educação, são afetados de maneira importante na vida dessas mulheres, meninas e pessoas que têm útero. A pesquisa realizada através de uma enquete ocorrida em 2021 com 1,7 mil crianças e adolescentes que menstruam apontaram, apontou que 62% afirmaram que já deixaram de ir à escola ou algum outro lugar de que gostariam de estar por causa da menstruação e de não ter ali o absorvente ou qualquer método que resguardasse ali o fluxo dela. Os dados apontam como justificativas a falta de condições nos banheiros das escolas, falta de papel higiênico e falta de estrutura básica dentro da própria casa. A situação de vulnerabilidade social das meninas vai desde a falta de água e saneamento básico, que é algo que a gente tem falado muito aqui, como a falta de absorventes e insumos fundamentais para a garantia da dignidade menstrual. Então, quando a gente fala da questão do saneamento básico, não tem como a gente fugir também de um tema que é recorrente aqui, que é a falta de água e a falta da distribuição regular de água em diferentes espaços do estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, é importante ressaltar que promover a dignidade menstrual não se resume apenas na disponibilização de insumos menstruais, mas repensar essa sociedade, repensar o sistema de saúde, repensar também o saneamento básico e o acesso à água. Então, são direitos que, evidentemente, são historicamente vulnerabilizados por conta de um olhar mais cuidadoso, que priorizasse a população mais pobre. Essa pesquisa também traz a expressão do racismo estrutural da sociedade brasileira, apontando que, no Brasil, uma menina negra tem o triplo de chances de estar vivendo em situação de pobreza menstrual. O tamanho é essa desigualdade. Os dados também apresentam um panorama da pobreza menstrual no Brasil, que é caracterizada pela falta de infraestrutura, recursos e informações por parte das pessoas que menstruam para cuidados envolvendo a própria menstruação. Essa realidade impacta a vida das pessoas que vivem em condições de pobreza e situação de vulnerabilidade, principalmente as meninas e mulheres negras moradoras de favelas e espaços populares e mulheres também privadas, de liberdade e em situação de rua. É importante dizer que nós estivemos no presídio Talavera Bruce, um presídio feminino, e lá encontramos também situações em que o debate sobre o acesso ao absorvente, o acesso à própria água, que é um espaço que frequentemente também falta água, torna a vida dessas mulheres ainda mais vulnerabilizadas. Estamos aqui com elas, existem, que fazem um trabalho importantíssimo nesse tema. Então, com relação às mulheres e meninas privadas de liberdade, nós temos feito esse debate também no Degaze e na SEAP. Trazer que essas mulheres e as mulheres que vivem hoje em situação de rua também vivenciam as maiores violações do que se refere à dignidade menstrual, sem acesso à moradia, banheiros e condições de higiene adequadas. As mulheres em situação de rua fazem parte de uma parcela da população que tem a sua dignidade violada. O Estado do Rio de Janeiro aprovou a Lei 9.404, de setembro de 2021, que prevê a disponibilização gratuita de absorventes higiênicos nas escolas públicas. Uma lei que é autorizativa, ou seja, não é impositiva. E, por isso, nós, à época, na discussão dessa lei, falávamos da importância de ser uma lei impositiva, porque uma lei, quando ela é autorizativa, ela deixa para o governo definir se ele vai ou não fazer e exercer aquele tipo de lei. Enfim, já teve um prejuízo de saída aqui esse projeto de lei, mas teve uma batalha muito grande para que ele pudesse ser aprovado. Mais recentemente, o presidente Lula sancionou a portaria interministerial, de 13 de junho de 2023, que dispõe sobre a implementação de um programa de proteção e promoção à saúde e à dignidade menstrual, que garanta absorventes gratuitos a cerca de 24 milhões de pessoas em condições de vulnerabilidade social. Serão beneficiadas pessoas matriculadas na rede pública e registradas no Cade Único. A distribuição poderá ocorrer em escolas, unidades básicas de saúde e unidades de acolhimento do SUAS e no sistema prisional. E uma das nossas tarefas é fiscalizar para saber se, de fato, essa distribuição está ocorrendo, de que maneira está ocorrendo e quais são os gargalos que temos aí com relação a essa nova portaria interministerial do governo federal. Então, apesar das aprovações de leis, ainda vemos que as implementações de forma intersetorial nos estados e municípios é algo que está extremamente prejudicado, que a gente não vê uma coordenação de esforços dos governos federal, estadual e municipais para que deem conta da superação dessa situação de tanta vulnerabilidade. Então, é nesse contexto que vários movimentos sociais, coletivos e coletivas feministas e de mulheres e de mulheres negras se organizaram para também reivindicar que a dignidade menstrual seja parte de políticas públicas qualificadas e urgentes. Então, por isso, convidamos aqui, no dia de hoje, autoridades públicas e organizações da sociedade civil que atuam num tema para pensarmos coletivamente como viabilizar a dignidade e a saúde das nossas mulheres. Então, eu gostaria de convidar a fazer uso da fala a senhora Sula, do coletivo Mila Sula, é isso? Só Sula? Mila Salu. Salu. Mila Salu, que é do coletivo Absorvendo Amor. E a senhora dispõe de cinco minutos. Quero agradecer antecipadamente a sua presença. Bom dia. Meu nome é Mila Salu e eu venho aqui representando a ONG Absorvendo Amor, da qual eu faço parte. Primeiro, eu gostaria de agradecer... Chega o microfone um pouquinho mais para frente, Mila, por favor. Bom dia. Meu nome é Mila Salu. Eu vim aqui representando a ONG Absorvendo Amor, da qual eu faço parte. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui diante de pessoas tão influentes e poder debater um tópico que é de tanta importância, que é de tanta potência, e que deve, sim, ser trazido para debate, porque ele permeia, como a deputada falou, questões de diversas áreas da sociedade. Ele permeia o racismo, a misoginia, ele vai permear mulheres que estão privadas de liberdade, a falta de saneamento, e, em geral, as pessoas menstruantes que não têm acesso a essa dignidade menstrual, que é algo tão necessário, tão importante, não só de ser debatido, mas de ser garantido a elas. Então, eu venho aqui, em nome da ONG Absorvendo Amor, e eu vou trazer um manifesto que a gente escreveu sobre o tema da dignidade menstrual para mostrar um pouco da nossa visão e do que a gente acredita sobre o tema. Diariamente, no Brasil e no mundo, a população menstruante tem sua rotina e dignidade afetadas pela falta de acesso a produtos de higiene menstrual. No Brasil, algumas adolescentes podem perder até 45 dias de aula letiva por causa do problema. Jornais, miolos de pão, folhas de árvore. Infelizmente, essa é a realidade não só no nosso estado ou na nossa cidade, mas no mundo. E o que todo mês deveria ser um símbolo de saúde, de poder, de força, na verdade, na vida de muitas pessoas, se torna um fardo. E um fardo não só porque não se tem acesso aos produtos, mas porque os produtos menstruais são taxados e vendidos a preços mais altos no mercado e porque ainda existe tabu acerca do tema. E também, e principalmente, porque falta dignidade. E foi sobre essa perspectiva que a gente se reuniu como ONG, como Absorvendo Amor, e que a gente visa o combate da pobreza menstrual, não só, como a deputada falou, através da doação, reconhecendo que doar insumo não vai resolver o problema, mas tendo em mente que a conscientização, a educação, botar os temas nos holofotes e entender a importância de discutir ele à frente da sociedade toda é muito importante. A ONG Absorvendo Amor foi fundada no final do ano de 2018, aqui no Rio de Janeiro, por alunos do ensino médio como eu, que hoje em dia estou na faculdade, mas que era do ensino médio na época. E foi fundada... E hoje em dia a gente já ajudou 50 mil pessoas, doando mais de 450 mil unidades de absorventes. A gente entende que o combate da pobreza menstrual deve contar com a colaboração de todos os entes, tanto da iniciativa pública quanto da iniciativa privada. E, por isso, a gente cobra instituições sobre políticas públicas frente a problemáticas que rodeiam a pobreza menstrual. A gente busca construir uma rede de conscientização e educação, pensando em todos os braços e raízes do problema, nos conectando a empresas e movimentos que têm como objetivo a educação de mulheres, meninas, pessoas com útero, em geral, pessoas que menstruam e que sofrem dessa questão que é tão relevante na nossa sociedade. A gente entende que o nosso papel tem que ser sempre de cobrar. Cobrar que o projeto de lei seja de fato implementado, cobrar que as escolas levem à conversa, cobrar a redução dos impostos em cima dos absorventes e cobrar da sociedade o fim do tabu que cerca o tema e o fim do preconceito contra a mulher. A gente trouxe, enquanto a gente estava conversando, uma fala do Paulo Freire, que para a gente faz muito sentido sobre o tema. Ele fala que, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. E com a pobreza menstrual não é diferente. O primeiro passo sempre será a educação, porque só por meio dela que a gente consegue botar as coisas no caminho da mudança. Só através da educação que a gente consegue levantar debates, elaborar leis, só através da educação que as pessoas passam a cobrar e daí, dessa cobrança, que nasce a mudança. A educação é potência e poder. E todos nós temos um papel nessa luta. E a educação está aqui, é um primeiro passo. Muito obrigada. Muito obrigada, Mila. Muito nos encanta, e encantar é a palavra, ver meninas tão novas também e a audiência se comprometendo com esse debate. Eu acho que isso é tão essencial e importante. E, quando comecei aqui falando, até cometi um pequeno equívoco. Falei que era da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, na verdade, é a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. É porque, quando nós iniciamos esse debate aqui na Assembleia Legislativa, eu presidi a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Então, não tenho dúvida que, naquele momento, quando as mulheres de Axé nos procuraram, também fazendo esse debate nacionalmente, a gente tinha ali a perspectiva de conseguir conduzir, a partir das comissões aqui na Assembleia Legislativa, o debate necessário e cada vez mais engajado com a sociedade civil. Eu acho que esse é um dos temas importantes e centrais hoje. Então, quero agradecer muito a sua participação, Mila, que você possa nos conceder também o manifesto. E é importante falar que aqui a gente tem representantes da Secretaria de Mulheres do Estado. Então, vale a pena também garantir garantir que esse manifesto chegue a todos os entes públicos para que a gente possa ter aí acesso às reivindicações apresentadas pela sociedade civil. Então, nesse primeiro momento, a gente ouve a sociedade civil para depois a gente passar para o poder público. Então, convido agora a senhora Edneida Pereira, que é terapeuta menstrual... Edneide. É terapeuta menstrual para que possa fazer o uso da sua fala. A senhora tem cinco minutos. Muito obrigada pela sua presença. Por favor, gente, me avisem que eu falo muito. O meu nome é Edneide. É um prazer estar aqui. Agradecer também essa oportunidade de estar discutindo esse assunto tão importante na vida de todas as mulheres. Bom, eu sou Edneide, sou da Comunidade da Maré. Eu sou graduada em pedagogia. Tenho um trabalho desde 2008 lá dentro do Complexo da Maré com rodas de conversas sobre corpo, sobre autocuidado, sobre mulher, sobre todos esses assuntos que envolvem o nosso mundo feminino. E sou doula também, educadora menstrual e terapeuta menstrual. Eu não trouxe colinha, não, tá, gente? Então, eu posso me perder. Bom, eu queria dividir com vocês, na verdade, as minhas experiências com relação ao meu trabalho. Porque eu venho de um tempo... Eu sou velhinha, só não tenho tamanho. Mas eu venho de um tempo que a gente tinha até dificuldade dessa fala, de estar nesse lugar, de estar discutindo isso. E isso eu agradeço a oportunidade. E cada vez mais que mulheres estejam ocupando espaços para que a gente tenha leis garantidas voltadas à mulher. Ano passado, ano passado não, início do ano, eu fui convidada, fui chamada por uma escola estadual da comunidade, porque eu trabalho muito dentro da comunidade, para falar sobre educação menstrual. Por quê? Porque acontece ainda muito timidamente a distribuição dos absorventes, mas não se tem um preparo para essa distribuição. E, como a gente já ouviu aqui, cerca da cultura machista, dessa questão toda dos tabus, é até complexo essa mulher, essa menina, nesse período escolar, estar recebendo dentro da sala de aula ou em qualquer lugar o insumo. Porque a gente acha até importante a distribuição do insumo. Mas eu venho trazer essa discussão com relação à educação menstrual. Porque não é só essa distribuição do insumo. Nós somos indivíduos diferentes, nós temos ciclos menstruais diferentes. Com relação até ao ciclo, a gente entende que o ciclo menstrual, ele acontece só no período menstrual, mas a gente fica 28 dias para esse ciclo acontecer. E muitas mulheres não têm conhecimento nem disso. E muitas mulheres sofrem cólicas, sofrem dores com relação ao ciclo. Então, não é só os insumos. Existe todo um processo cultural, social, fisiológico para se entender, junto à saúde também. E aí fui procurada por essa escola para fazer essa atividade da entrega desses insumos. E, chegando lá, eles falaram, olha, a gente recebeu esses absorventes aqui e a gente quer entregar, mas a última vez que a gente entregou foi muito desconfortável para as meninas. Houve muita, da parte dos meninos também, dificuldade de entendimento com relação a isso. Aí, quando a gente chegou lá para fazer a atividade, eu, mas algumas educadoras, a gente tem uma turma de meninos e meninas, não é só homens, não é só mulheres essa turma. E aí, como é que a gente fala com essa turma, sabendo que seria uma atividade sucinta, que só seria aquele dia, a gente não ia fazer esse trabalho dentro da escola. E aí a gente resolveu falar com os meninos também. E aí a diretora veio falar, ué, mas vocês vão falar com os meninos dos corpos dos meninos? Eu falei, não, a gente vai falar dos corpos das mulheres e da menstruação para os meninos também. Quando a amiga que traz essa importância de estar todos juntos construindo essa mudança, isso tem a ver com os homens também. E é muito importante desmistificar esse processo. Então, a gente vê também que a educação menstrual existe uma problemática muito grande, porque existe um conceito já construído nos corpos das mulheres, onde a gente não tem esse direito, é descriminalizado. Então, a gente precisa estar revendo isso, porque os insumos são importantes. Mas a gente vê aí, a gente é um Brasil de um PIB enorme, mas que a gente está lá embaixo no saneamento básico, na coleta de lixo, que isso é muito importante também. Não existe uma fiscalização rigorosa. Agora há pouco, não sei se vocês viram, que a gente descobriu várias situações com relação ao absorvente industrial, que existia uma mentira, que não era testado com sangue de verdade, eram outros fluidos. Então, a gente precisa muito construir um entendimento primeiro para que a gente faça essa distribuição. Porque, por exemplo, a gente tem hoje várias tecnologias. A gente tem o coletor menstrual, a gente tem os absorventes de pano, mas existem indivíduos e cada um tem uma situação diferente. Por exemplo, como a gente tem a questão da água, como é que a gente vai induzir uma mulher que não tem condições para lavar esse absorvente, por exemplo, de pano? Ou, por exemplo, as mulheres em situação carcerária, que eu estava conversando com as meninas ali, do Ela, que a gente tem um livro aí que se fala que até os insumos delas, elas recebem o kit de higiene masculino. Então, existem as meninas esportistas também. Então, existe em todo um processo que a gente precisa estar conhecendo o corpo. Então, eu defendo muito a educação menstrual. Eu acredito que a educação... Claro que não é uma obrigação dos professores. Eu acredito que se fosse mais especialização, mas eu acredito muito nessa questão de fala, de conversa, de troca, porque a gente está seguindo, a gente está conseguindo chegar em algum lugar. Não sei se já acabou aí. Você pode concluir, meu amor. Então, eu trago essa discussão, porque eu também trabalho com mulheres maduras. Vamos falar no nosso lugar de mulher. 50% da população mundial é mulher. Olha, a gente menstrua desde os 11 aos 55 anos. Isso sempre aconteceu. E a gente tem leis agora em 2021. Então, isso não é para ontem, é para já. E eu agradeço até a oportunidade de chegar a essa idade, de ver essa mudança, porque eu venho de um lugar também de precariedade, de falta de absorvente, de troca no banheiro, de ajuda com a outra mulher, de deboche, de meninas que saem da escola, largam a escola por conta da menstruação, venho desse lugar. Eu tive também algumas oficinas com meninas e elas falavam, a gente até coloca a meia, quando não tem absorvente, se tiver uma meia, a gente coloca, se tiver um pano, a gente coloca. Então, a gente também sabe que existem questões de saúde. Então, eu acredito também que a saúde deveria estar construindo isso junto com a gente, porque a gente também vê um tabu muito grande com relação à ginecologia natural, ou à ginecologia alopática, à medicina normativa. A gente vê também até uma desconstrução, uma negação com relação ao nosso útero. Então, eu acredito muito na mudança, mas eu acredito que existe muito trabalho pela frente. E é isso. Muito obrigada, Edneide. Importante a sua fala em se tratando também da realidade das mulheres que vivem nas favelas e periferias. Somos conterrâneas, crias da maré, e a gente sabe o quanto a dificuldade de acesso ao saneamento básico, à água, dentro de favelas como a maré, que é uma cidade dentro da cidade. A maré tem 140 mil habitantes. Você imaginar que, se maré fosse uma cidade, ela seria, pelo menos, a 21ª cidade mais populosa do estado do Rio de Janeiro, onde temos 92 cidades. Então, é só o nível de situação. Então, a maré é o microcosmo, digamos assim, de uma cidade onde as dificuldades de acesso ao saneamento básico, de acesso à água inviabilizam e impactam diretamente as mulheres pobres de favelas e periferias. Então, muito obrigada pela sua participação. E muito bom saber também que, enquanto doula, você também traz um olhar bem experimentado. E hoje temos um bebezinho aqui na nossa audiência. Qual é o nome dele? Dante. Dante. Então, Dante está com quantos meses? Nove. Nove meses. Então, hoje temos a presença de Dante de nove meses aqui na nossa audiência. Que coisa mais fofa. Muito fofo, Dante. Parabéns. E qual o seu nome? Giovana. Giovana, mãe de Dante. E ele já está participando, dialogando conosco. Bom, e é isso que a gente quer, que as casas legislativas tenham crianças, que as crianças também... E no cuidado que a gente precisa, que essas casas sejam casas acolhedoras também para as nossas crianças, para que as mulheres não deixem de participar de audiências públicas. Mulheres, mães, as pessoas que têm seus filhos não deixem de participar de um processo tão importante que é o debate público. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Convido agora a senhora Ingrid Dávila, vice-diretora de Ensino e Informação da Escola Politécnica de Saúde, Joaquim Venâncio, Fio Cruz. E a gente falando aí... Edneide terminou falando da educação e também da saúde nesse processo interseccional também, de pensar a dignidade menstrual. Então, a senhora dispõe de cinco minutos, senhora Ingrid. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia. Conseguem me ouvir bem? Sim. Queria primeiro agradecer a iniciativa da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, em nome de sua presidenta, a deputada Renata Souza, e me apresentar para vocês. Eu me chamo Ingrid, eu sou uma mulher cis-paraibana, tenho 37 anos, e atualmente professora pesquisadora da Fio Cruz, atuando na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, como vice-diretora de Ensino e Informação. Importante destacar que a Escola Politécnica é uma das unidades técnico-científicas da Fio Cruz. Nós temos iniciativas vinculadas à discussão da dignidade menstrual em diferentes unidades e com diferentes recortes, desde o desenvolvimento tecnológico a ações que são educacionais, desenvolvimento de jogos educativos, ações de ensino, ações de produção científica. No caso, em particular, da minha fala aqui hoje, a gente vai trazer a experiência de uma escola que tem como objetivo prioritário a formação e a condução de processos de pesquisas vinculados à educação profissional em saúde. Para quem não conhece, essa escola é uma escola que tem ensino médio integrado, então eu me refiro a ações que são destinadas à juventude, mas não somente à juventude, como também à população adulta de trabalhadores e trabalhadoras e trabalhadores técnicos em saúde com diferentes formações, inclusive formação de doulas, como foi mencionado aqui anteriormente. Bom, vou tentar situar, então, a minha fala a partir de dois elementos. O primeiro deles diz respeito a por que devemos considerar o tema da pobreza menstrual, considerando, então, que ainda estamos muito distantes de falar da possibilidade de dignidade menstrual. Ainda nos referimos à ideia da pobreza menstrual como uma importante questão de saúde pública. E, no segundo momento, o que é que é essa experiência da escola, da qual eu orgulhosamente faço parte, que lições essa implementação pode trazer do ponto de vista da formulação de políticas públicas, em especial para as escolas públicas. Bom, não cabe repetir e reiterar os dados sobre a ausência de pessoas que menstruam, em especial meninas e mulheres, das possibilidades de estudar, trabalhar, brincar, estar no ambiente público, porque acredito que esses dados foram mencionados pela própria deputada e também pelas mulheres que me antecederam. Convém destacar que a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade menciona que a falta de itens para a higiene menstrual é um fator que compromete não somente a presença, mas também o desempenho nas atividades educacionais e no trabalho, perpetuando, então, o que nós caracterizamos como um ciclo de pobreza. Cabe mencionar que as mulheres estão entre os 5% mais pobres, que precisam trabalhar até quatro anos de vida só para custear os absorventes que usarão ao longo de toda a vida. São quatro anos de trabalho exclusivamente para o cumprimento deste papel. Nossa, repete esse dado que eu fiquei chocada aqui. As mulheres que estão entre os 5% mais pobres precisam trabalhar até quatro anos só para custear os absorventes que usarão ao longo da vida. Além do acesso aos absorventes, o acesso à água e a proteção ambiental não devem ser considerados como um tema de menor relevância. Falo sobre isso considerando que o impacto ambiental da produção de absorventes de papel diz respeito já desde o processo de extração e processamento de matérias-primas utilizadas. A composição inclui celulose, polietileno, propileno, adesivos termoplásticos, papel siliconado, polímero superabsorvente e agente controlador de odor. O estudo alerta, esse estudo ao qual me referi sobre os componentes dos absorventes de papel, é um estudo do Instituto Real de Tecnologia da Suécia. Ele alerta também para os impactos ambientais gerados pelo consumo de energia, cultivo de algodão. O cultivo de algodão, como sabemos, requer grandes quantidades de água, pesticidas e fertilizantes, além de embalagem, logística de transporte de matérias-primas e também a logística de transporte do produto até o consumidor final. É importante dizer que no Brasil a maior parte desses resíduos termina nos aterros sanitários. Então, nós não podemos hoje considerar que esse tema, ele tem um menor... a questão ambiental tem um caráter menor e é interessante nós falarmos sobre isso num dia que está particularmente quente na cidade do Rio de Janeiro, porque, quando nós falamos sobre a possibilidade de acesso a outras tecnologias, nós estamos nos referindo a tecnologias que podem ser mais confortáveis, mais seguras, mais saudáveis e ecologicamente responsivas. Falo isso considerando que é hoje crescente o consumo de coletores, calcinhas, absorventes laváveis ou de pano, como foram mencionados, porém, estes insumos são hoje disponíveis para uma parcela muito restrita da população, frequentemente a parcela que tem um poder aquisitivo maior. E também não é uma questão menor considerarmos que as mulheres poderem escolher quais são as tecnologias que são mais adequadas para o seu uso. Bom, também falo hoje, em referência ao que foi mencionado anteriormente, sobre a publicação de um estudo em uma importante revista de saúde sexual e reprodutiva que foi apresentado ainda no mês de agosto, mas que veio a público por meio das redes sociais a partir da ideia de que os absorventes de papel para serem produzidos são submetidos a soluções salinas e não a fluidos corporais e não sanguíneos. Então, a gente está falando de algo que a mídia tratou frequentemente como uma questão de direito do consumidor, mas que nós devemos traduzir como uma questão de direito à saúde, ao trabalho, à educação, aos direitos das mulheres. Então, quando a gente fala sobre o problema mencionado por essa revista a respeito dos fluidos utilizados para os testes, nós estamos considerando que a maior busca, a maior razão de busca das mulheres para os consultórios ginecológicos diz respeito ao sangramento excessivo. Se nós estamos mencionando que a indústria não nos dá condições de disponibilizar para a venda produtos que foram testados com soluções adequadas, nós estamos impedindo a possibilidade das pessoas que menstruam reconhecerem que tem um fluxo sanguíneo normal ou anormal e, portanto, adiarem à busca de consultórios ginecológicos. Bom, é importante dizer que, como eu disse, a Fiocruz tem diversas iniciativas nesse campo, muitas delas pautadas por um comitê pró-equidade de gênero e raça, que recentemente foi equiparado ao status de coordenação na instituição. Várias dessas questões estão vinculadas à Agenda 2030 e aos objetivos de desenvolvimento sustentável. E eu queria falar agora um pouquinho, já sei que estou chegando ao meu limite de tempo, sobre essa experiência da Escola Politécnica, que, desde o ano de 2021, começou a constituir o que seria, então, esse programa de proteção e promoção da saúde e da dignidade menstrual. Nós estamos compreendendo essa ação como uma importante ação de permanência estudantil. Para isso, nós estamos distribuindo coletores menstruais ou absorventes ecológicos reutilizáveis para as estudantes e pessoas que menstruam. Bolsistas dos cursos de longa duração, a gente faz uma avaliação socioeconômica dessas estudantes ao ingressarem na instituição e também as trabalhadoras que atuam como auxiliares de serviços gerais. Importante destacar que, quando nós falamos de escolas, nós não devemos restringir as ações exclusivamente ao público das estudantes. Esse público hoje alcança na Escola Politécnica mais de 200 mulheres e adolescentes. São objetivos adicionais o desenvolvimento de ações de educação e comunicação, como foram mencionadas anteriormente. Importante destacar que, quando nós nos deparamos com o debate da dignidade menstrual, outros temas, tais como educação sexual, direitos sexuais reprodutivos, violência sexual e de gênero, são temas que devem ser tratados coletivamente. E destaco também que uma outra ação que também tem bastante relevância tem sido desenvolvida a partir de uma parceria entre a escola e biomanguinhos, que é a possibilidade de, com cooperativas e associações das mulheres de manguinhos, produzirmos absorventes de plano, laváveis e ecológicos. Então, a ideia é que, a partir desta produção, nós também possamos ter a vinculação desta ação junto à escola. Bom, gostaria de saudar as iniciativas que estão pautando a distribuição de insumos. Falar da distribuição de insumos hoje não é algo menor, porque, sim, é um grande problema e precisamos enfrentá-lo, mas precisamos qualificar um pouco mais o debate sobre quais insumos podem e devem ser distribuídos com o poder público e nós não estamos falando sobre custos, porque os custos da compra de absorventes de papel não justificam em alguma medida, além dos... Porque todos esses custos, dos absorventes, da distribuição de logística, dos lugares onde serão guardados justificam que, em 2023, tenhamos uma precariedade desse porte em relação à escolha única para as pessoas que menstruam. Bom, é isso. Fico à disposição também para o debate. Muito obrigada. Muito obrigada, Ingrid. Ingrid traz aqui o debate que foi, na última semana, colocado de um ponto de vista do direito do consumidor, que era exatamente os absorventes íntimos não serem testados a partir da menstruação, a partir do sangue em si e eram testados com uma solução que não remonta o que representa uma menstruação. E, quando você fala que não podemos olhar do ponto de vista só de um direito do consumidor, do consumidor, mas o direito dessa mulher ter acesso a também insumos que garantam não só dignidade, mas garantam também a sua saúde. É disso que a gente está tratando. Então, muito importante a sua fala, em especial, quando a gente olha para essa indústria que lucra muito, afinal de contas, quatro anos da vida dessas mulheres em situação de pobreza é de trabalho, é pagando por esses insumos. Então, quando se revela esse dado, e eu fiquei bem chocada por isso que eu pedi para você repetir, porque é exatamente essas mulheres mais pobres que sofrem um processo também de exclusão sobre essa possível dignidade. E é isso, nesse momento não podemos nem falar de dignidade menstrual se a pobreza menstrual impacta de maneira importante a vida dessas mulheres e das pessoas que menstruam. Então, superfundamental que a Fiocruz, a Ensp, tenha se debruçado sobre esse debate. Esse é um debate também que levei em conversa com a ministra Nízia Trindade, que presidiu durante algum tempo a Fiocruz. E a gente entende que a sensibilidade da Fiocruz e da ministra da ministra da Saúde Nízia Trindade são fundamentais para que a gente possa criar um programa que dê conta das necessidades das nossas mulheres e das pessoas que menstruam. Então, muito obrigada pela sua participação e gostaria que você também concedesse esses dados, esses levantamentos à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher para que a gente possa também, para que possa fazer parte do nosso relatório final nesse processo. E eu e nós, é importante dizer que nós estamos ao vivo pela TV Alerj, e eu mandei no grupo da minha família e a minha prima, Michelle, que mora na Maré, disse, nossa, a gente deveria ser liberada do trabalho quando estamos menstruadas, porque também um outro debate é sobre essas mulheres que têm um fluxo tão intenso e que também sentidores no processo. Então, é outro debate. Se a gente está falando de dignidade menstrual, como é que a gente fala da saúde dessas mulheres que têm diversos problemas também com relação ao seu fluxo, com relação à endometriose, enfim, todas as outras doenças que essas mulheres sofrem. Então, ela brincou aqui, mas eu achei importante trazer para vocês porque é, de fato, a situação das nossas mulheres hoje das pessoas que menstruam com relação à sensibilidade do que é esse momento do ciclo menstrual na vida das nossas mulheres. Então, eu passo aqui a fala para a senhora Mariene Marçal, coordenadora da ONG Crioula. A senhora tem cinco minutos. Muito obrigada pela sua presença. Então, bom dia. Vou só corrigir aqui um dado. Eu não sou coordenadora de Crioula, estou aqui representando a coordenação de Crioula, mas sou assistente de coordenação. Sou Mariene Marçal, sou enfermeira obstétrica, sou sanitarista e represento aqui hoje essa ONG que luta há mais de 31 anos por direitos, sobretudo os direitos humanos das meninas e mulheres, cis e trans, aqui no Rio de Janeiro e no Brasil também. E é um tema muito importante para nós, sobretudo porque a pobreza ou a indignidade menstrual não se trata apenas de uma questão de saúde pública, como a deputada colocou aqui, é também uma questão de direitos humanos. Independente de ser a Comissão de Saúde ou de Direitos da Mulher, a Comissão de Direitos Humanos também representaria essa questão, porque é muito maior do que uma questão pontual de saúde. A gente fala aqui de milhões de meninas e mulheres e pessoas que menstruam sofrendo com a pobreza menstrual, sobretudo as pessoas negras em situação de vulnerabilidade. A gente tem no Brasil hoje mais de 7,5 milhões de meninas que menstruam na escola, e 4 milhões delas vão ter entre 10 e 19 anos. E aí a gente tem que 1,24 milhão de estudantes não acessa papel higiênico na escola. 320 mil não frequentam escolas sem banheiro adequado para uso e 652 mil estudantes não têm pia nas escolas. Esse cenário também é muito violento e precário para as pessoas em situação de privação de liberdade. A gente tem mais de 30 mil mulheres em situação de privação de liberdade. E aí a gente tem 47% delas entre 18 a 29 anos. E a gente também tem mais de 1.044 adolescentes entre 12 e 21 anos cumprindo medidas socioeducativas. Também vão viver com a questão de banheiros insalubres, precários, falta de vaso sanitário, água. Tem a questão dos kits também que elas não recebem adequadamente. É uma quantidade muito aquém do que elas precisam para manter a sua saúde menstrual. E esse cenário é ainda pior, de acordo com o estudo da UNFPA e da Unicef. Essas meninas vivem o mesmo drama nas suas casas. A gente tem aí em seus lares 713 mil sem banheiro ou chuveiro em casa. 900 mil não têm acesso a água canalizada e 6,5 milhões vivem em casas sem esgoto. A chance de uma menina negra, como a deputada Renata já apontou, é três vezes maior de viver em situação de insalubre em relação à saúde menstrual. e as brancas que vivem nessa mesma condição. A gente tem 24% de meninas brancas que residem em locais sem esgotamento, mas a gente tem ao menos 37% de meninas negras vivendo nessas condições. Então, a gente tem aí as iniquidades que são sempre colocadas, de que maneira o racismo vai atravessar, todas essas possibilidades de acesso a serviço, a saúde, a água, a direitos. E aí, esse cenário é extremamente violento, traz grandes impactos na vida das meninas e mulheres negras de pessoas que menstruam. Para além da falta desse acesso a recursos, a estrutura, a serviço, tem também a questão da informação já colocada do conhecimento ao próprio corpo de ser uma questão de tabu que não é tratada em sociedade. A gente não pode falar do período menstrual e o tanto que isso traz impactos e problemas. A gente tem, além de ansiedade, preocupações diversas, a gente tem a evasão escolar das meninas e a gente tem a questão das doenças, das doenças, das infecções, porque, quando não se tem acesso ao absorvente, as pessoas vão dar o seu jeito para conseguir viver sangrando. Então, a gente tem o uso do miolo de pão, da meia, de papel, de folhas, são tudo que é possível, as pessoas usam de recurso para conseguir ter o mínimo de condições de viver em situação, numa questão fisiológica, que é o período menstrual. E a deputada Renata citou a prima que falou da questão da dor. E um outro dado é que as mulheres negras têm uma dificuldade enorme em ter, por exemplo, o diagnóstico de endometriose. Muitas das vezes, essa dor que se caminha desde a infância, ela é um problema muito grave que precisa de tratamento que não tem acesso à saúde. Você não consegue acessar. E, por exemplo, eu digo de um caso de família. A minha irmã, aos 32 anos, depois de muito sofrer desmaios, dores, que ela foi ter um diagnóstico de endometriose. E eu estou falando de pessoas que tiveram acesso à escola, tiveram algum acesso à saúde, que não vivem em extrema pobreza. Isso é uma outra questão, porque, como foi colocado aqui, realmente é um dado absurdo de quatro anos de trabalho de vida para você conseguir manter a compra de absorvente. Mas a gente tem que... É um artigo de luxo, pela taxação também, como o Mila colocou. E a gente tem 12 reais em média para 20 unidades por ciclo. Se a gente pensar em uma família em extrema pobreza, com renda em torno de 168 reais, que tenha uma mãe, filha ou duas pessoas que menstruem, a gente tem aí um comprometimento de ao menos 14,2% da renda só para a compra de absorvente. Sem a gente colocar aqui que vai comprar sabonete, que precisa comprar papel higiênico, uma comida, a fome e as outras questões também que vão atravessar, a justiça reprodutiva que se coloca para a gente pensar tudo isso. E aí a gente tem aqui 39,8% de mulheres negras vivem em extrema pobreza. 38,1% também vivem em situação de pobreza. E o IBGE de 2021 traz o dado de que 62,8% das pessoas em situação de pobreza vivem em lares chefiados por mulheres. Então, ou seja, isso atravessa o tempo inteiro a falta da compra e de acesso a esses materiais para se viver. E aí, Crioula, em 2021, a gente teve a lei a duras penas, mas foi aí sancionada a lei pelo Programa de Proteção à Saúde Menstrual. Mas, em 2022, um ano depois, nada tinha sido feito para a implementação dessa lei. Então, Crioula entrou com uma ação civil pública em 2022, cobrando um plano de ação do governo federal em relação à implementação desse programa. E, até hoje, a gente não tem, muito embora tenha sido apresentada uma portaria, essa portaria não prevê orçamento, ela não diz à diretriz como isso vai ser implementado, qual é o direcionamento, quem vai responder nas esferas pela distribuição. E uma das outras questões também é a burocratização desse acesso. A gente fala em pessoas em situação de rua e a gente fala em ter Cade Único, tem que ser registrado no Cade Único, carteirinha, a gente sabe que documento é uma coisa que essas pessoas muito dificilmente têm e conseguem acessar. Então, a gente também precisa pensar na desburocratização do acesso ao absorvente. E a gente está falando aqui de uma questão muito pontual, a gente está falando de absorvente descartável, como se fosse uma única possibilidade, não é, mas, dentro desse cenário de falta de água, de saneamento e de tantas outras questões, ele acaba sendo uma opção, porque a gente não consegue ainda avançar em um produto que seja sustentável, ecológico, que verse sobre o coletor, menstrual, que a gente fale de calcinhas ecológicas para esse uso. A gente não tem como dialogar sobre isso para a população em situação de rua, em situação de privação de liberdade. E aí, eu acho que é muito importante a gente estar aqui discutindo isso e pensando em um programa que seja, de fato, efetivo e que pense todos esses pontos. A gente já falou de educação, a gente fala de direitos humanos, de vários tipos de direitos básicos que essas pessoas precisam acessar. Então, a gente precisa realmente olhar isso de maneira integral. e aí isso esbarra, essa questão da pobreza menstrual vai esbarrar em vários objetivos de desenvolvimento sustentável. Dentre eles, a gente tem a igualdade de gênero, a redução das desigualdades, erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, educação de qualidade, água potável, saneamento, trabalho decente e crescimento econômico, pensando nas mulheres também que vão trabalhar nesse período, consumo e produção responsável. São um dos objetivos que a gente pode pensar que são atravessados. E aí, como a colega também colocou, pensar nisso também num cenário de emergência climática com essa onda de calor absurda no Rio de Janeiro. E uma das coisas que me choca muito é sempre em relação à água, por exemplo, eu sempre trago isso, que durante a pandemia a família do meu companheiro, que é da Pavuna, ficou uma semana sem água quando o que se pontuava é que a gente precisava o cuidado mínimo era lavar as mãos. Então, como que a gente faz isso num cenário de iniquidade, de totalmente injustiça? E a gente está falando de um cenário urbano aqui. A gente não chega nem nos cenários rurais e isso não é um dado diferente. Só vai piorando, se agravando para quando a gente chega em outros lugares. Então, eu acho que é isso. A gente precisa pensar para alcançar a dignidade menstrual, criar condições para que possam escolher e acessar melhores recursos, materiais, sustentáveis, ecológicos. Pensar em produção também. Então, a gente precisa pensar a justiça reprodutiva, olhar esses direitos humanos atravessados pela justiça social para olhar essas iniquidades que vão permear os direitos humanos econômicos, sociais, culturais e ambientais que atravessam a pobreza menstrual. E eu vou fazer o contrário. Eu não saudei aqui, mas saudar a parceria da deputada Renata. Crioula está sempre aí junto. O espaço aberto pela sociedade civil, que eu acho que foi importantíssimo, inclusive, para trazer essa pauta. Saudar os mais novos que estão aqui já na luta e as meninas aqui que tiveram uma incidência importantíssima para que a gente trouxesse a pauta da pobreza menstrual. Livre para menstruar, GEOAP, Absorvendo o Amor. Elas têm um trabalho incrível, que foi muito importante para que a gente tivesse essa pauta e a gente conseguisse hoje estar falando disso aqui nessa casa. E é isso. Agradecer o espaço, saudar todos aqui presentes. Obrigada. Muito obrigada, Mariane, que trouxe aí também o debate importante sobre a participação protagonista da sociedade civil nessa reivindicação. Eu acho que isso é central quando a gente fala das organizações da sociedade civil pressionando os governos, pressionando as casas legislativas. é central para que a gente mude alguma coisa. É evidente que não dá para a gente achar que uma pessoa só dentro de uma casa legislativa ou dentro de uma estrutura governamental consegue mudar as coisas. A gente precisa, evidentemente, que a população, que a sociedade civil organizada também corresponda a essa luta. Então, muito obrigada pela sua participação. A ONG Crioula tem aí um protagonismo importante nesse processo. Inclusive, nessa audiência pública, foi uma conversa que eu fiz com o Lúcia Xavier, entendendo aí a importância da gente fazer esse debate numa audiência pública na Comissão da Mulher. Então, eu quero agradecer demais e que a gente possa seguir aí pressionando o governo federal para garantir também o orçamento. não adianta falar que é uma prioridade se não há orçamento que garanta a efetivação da política pública. Porque uma coisa é você, de fato, falar o que é importante ser feito. Mas, se não há orçamento, se não há uma preocupação para que se garanta a execução dessa política pública, a gente só vai chover no molhado. Então, é muito importante também essa perspectiva orçamentária para garantir a execução dessa portaria nacional e garantir também a responsabilização dos estados e dos municípios nesse sentido. Então, muito obrigada pela sua presença. Temos pessoas online e eu queria saber se a senhora Margarete Kaiser, da Mulheres de Axé do Brasil, já está online e se poderia... Porque ela não conseguiu chegar aqui presencialmente e pediu para entrar online. Bom, não estou vendo Margarete ali. Então, eu passo para a Flávia Castelhano, da coalizão pela dignidade menstrual, que está também online. Flávia, eu já vejo aqui que a gente possa fazer essa transferência na tecnologia para que Flávia, que está online, possa fazer uso da sua fala. A senhora dispõe de cinco minutos. Senhora Flávia, muito obrigada pela sua presença. Bom dia a todas e todos. Primeiro, eu queria dizer que eu sinto muito não estar nesta cidade, estar remotamente em São Paulo. Realmente é uma perda, uma dupla perda. Mas, primeiro, eu queria parabenizar a deputada Renata Souza e a equipe pela iniciativa. e também agradecer muitíssimo pelo convite. Eu sou Flávia Castelhano, estou aqui em nome da coalizão pela dignidade menstrual, a qual eu sou cofundadora. Sou pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, defendi recentemente meu estudo na área de dignidade menstrual. E também sou pesquisadora do Observatório pela dignidade menstrual, que é um projeto que está bem no começo e que, bom, nasce a partir dessa... do diagnóstico, da falta de dados, de pesquisas, de estudos no Brasil sobre o tema. E, bom, a minha fala, gente, o bom de falar depois é que muitas pessoas já falam e dão ideia sobre o que a gente pode trazer, né? Então, antes, eu queria só fazer alguns comentários a respeito da fala da Mariane Marçal ainda sobre a questão da endometriose. A gente viu a Anitta, nossa musa Anitta, o que ela passou. Ela descobriu a endometriose muito tarde, ela já tinha lá seus 30, 30 e poucos anos, sendo que a gente está falando de uma pessoa que tem muito acesso, né? Então, a Anitta Cantora passou por isso recentemente, ela compartilhou isso nas redes. Também queria falar sobre o protagonismo da juventude que a Mariane trouxe. Grow Up e várias outras organizações foram fundamentais no processo de estabelecimento da agenda no país, inclusive de consciência, né, sobre o tema. Então, foram jovens dos Estados Unidos que fizeram aquele documentário absorvendo o tabu que ganhou o Oscar e depois o tema ganhou uma dimensão global. Bom, eu queria, não sei se eu posso se funcionar, se eu projetar aqui um PowerPoint. Me digam se vocês estão vendo. Está funcionando? Está funcionando, sim. A gente consegue ver. Aí está sobre a implementação da lei 9.404. 9.404. Obrigada, Lipsada. Então, eu vou falar muito rápido, gente, três aspectos que eu trago, que eu blendo, né, a lei e que eu gostaria de compartilhar com vocês e que, na verdade, assim, são críticas, mas, assim, não existe uma lei perfeita até hoje no mundo mesmo. Fiz já um levantamento com vários países, as leis, elas sempre trazem fragilidades. A do Rio de Janeiro, especialmente, acho que tem três coisas que eu gostaria de destacar e que também já foi dito aqui, né, perspectiva ambiental da educação e do acesso aos produtos para pessoas adultas que menstruam. Então, sobre a perspectiva ambiental, eu vou passar rápido porque, nas falas que me antecederam, isso já foi abordado, mas hoje a gente tem a seguinte realidade, para produtos descartáveis, a gente pode gerar, ao longo da vida, até 200 quilos de resíduos e o produto descartável, obviamente, ele é de uso único. Quando a gente está falando dos produtos reutilizáveis, a gente pode, por exemplo, pegar o caso das calcinhas, elas podem servir para mais de 100 vezes de uso, coletor menstrual mais de 5 anos, tem uma redução significativa na geração de resíduos e também o próprio, enfim, a longevidade dos produtos e também, embora não seja uma coisa que a gente fala e nem de maneira evidente, é a questão do custo. No longo prazo, isso fica, os produtos reutilizáveis são muito mais baratos do que os produtos descartáveis quando a gente vê no longo prazo. É claro que ele é impeditivo para muita gente, para a maior parte da população no primeiro momento, mas aqui eu falo inclusive para o setor público, a iniciativa pública pensar nos tipos de material que a gente disponibiliza. Tem todas as dificuldades de licitação, o custo de tudo isso, mas é algo que a gente em algum momento precisa começar a falar sobre a possibilidade que os produtos que eu utilizava podem trazer para a gente. No entanto, também é importante dizer e que a Ingrid falou é sobre as soluções diversas, a gente não tem um padrão de menstruação ou um tipo único ou um período específico, cada corpo é um corpo, então cada pessoa também tem que ter o direito de escolha qual é o material que funciona melhor para algumas realidades, os produtos reutilizáveis não vão funcionar. Quem não tem acesso a água, a sabão ou mesmo lugar com sol para a roupa secar, já a calcinha reutilizável já não é tão um uso tão facilitado. Da mesma maneira, quem não tem a água para usar o coletor menstrual também encontra dificuldade. E na contramão, quem não tem, por exemplo, serviço de coleta de lixo, o absorvente descartável também é um problema. Então, é muito importante a gente levar em consideração que não existe solução única e que as pessoas precisam ser as vontades e os corpos precisam ser respeitados nessa escolha do produto. Em relação à educação, aqui eu trago um dado que também é do UNFPA, que foi até mencionado aqui várias vezes que é no relatório do UNFPA, sobre a questão do momento que a gente tem, é um cruzamento entre o momento da menarca, a idade média da menarca, que é a primeira menstruação, e quando as jovens passam a ter o contato com esse tema na escola. Então, os números indicam que as pessoas menstruam antes de ter aula sobre o assunto, antes de ter o contato com o tema, o que também gera um grande desequilíbrio. Então, uma pesquisa feita na John Hopkins, na Universidade John Hopkins, em 2019, identificou que muitas pessoas, quando menstruavam a primeira vez, achavam que estavam doentes, que estavam morrendo, que tinham algum tipo de problema. Isso acontece por conta da falta de informação. Então, o sistema educacional precisa parar e pensar sobre isso. Qual o momento que a gente está abordando os termos de direitos sexuais reprodutivos versus o momento que as pessoas que menstruam passam a ter a primeira menstruação. Ainda sobre esse processo de educação na escola, aqui também são achados de pesquisas, o quanto a participação dos alunos e professores cisgênero são parte fundamental desse processo. E eu destaco o cisgênero porque estou dizendo aqui das pessoas que não menstruam. Então, homens e meninos trans também menstruam. Os professores, eles precisam, sim, ser envolvidos. Inclusive, para diminuir, por exemplo, o estigma, situações de bullying e outras situações desconfortáveis para as pessoas que menstruam. As aulas e as formações também é importante. Eu posso depois passar as fontes, mas as aulas e os processos de formação, existem recomendações que elas sejam separadas para evitar o constrangimento de meninas nesse processo. E também foi identificado que as professoras, as mulheres, elas são as principais interlocutoras que trazem mais confiança para as meninas nesse processo. E aí, finalmente, agora, especificamente sobre a lei, a lei do Estado do Rio de Janeiro, ela tem um enfoque na distribuição de produtos e nas escolas públicas. Isso gera um desequilíbrio também porque a gente bem sabe que não são só as meninas e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade. Então, as mulheres adultas também, muitas vezes, enfrentam dificuldades para conseguir acessar produtos. Quando você restringe a distribuição gratuita ao ambiente escolar, você tem um enorme parçal da população que continua em situação de pobreza menstrual. Então, por isso, é muito importante que o governo pense também em uma ampliação da política. Outros espaços precisam também ter distribuição de absorventes. Então, espaços, comunidades básicas de saúde, onde a pessoa pode buscar, assim como acontece com preservativo. Então, podem ser espaços onde adultos podem buscar os absorventes. E, por fim, por fim, nada. É isso, eu não sei se eu falei muito rápido, mas era um pouco isso que eu queria trazer para vocês. Obrigada. Muito obrigada, Flávia. Super importante essas suas sugestões. É claro que é isso, se tem dificuldades hoje no acesso aos absorventes íntimos, e aí a gente sabe que não é o mais adequado, mas todas as dificuldades encontradas para o que seja sustentável também ambientalmente, para que seja e tenhamos a possibilidade dessa dignidade não ferir outras suscetibilidades. Então, o tema é realmente complexo, mas a gente precisa partir, aquela coisa de partir de um ponto de partida. e eu não tenho dúvida que no sistema de saúde também poder ter uma distribuição dos absorventes, assim como hoje os preservativos são distribuídos, é central para que a gente garanta a essas mulheres em vulnerabilidade o acesso imediato a uma questão que é todo mês, quando a gente fala das pessoas que mestruam, das mulheres, meninas, todo mês ela encara uma odisseia para ter a sua possibilidade de ser reconhecida na sua humanidade, porque ser humana e é garantir também que esse debate seja colocado a partir da dignidade humana. Então, também quero agradecer aqui as presenças da Thais Alves da deputada Zeidã, que acompanha esta audiência, a Rosane Coutinho do gabinete da deputada Tia Ju, a Ana Carolina Almeida que acompanha esta audiência pela deputada Indy Armelal, o senhor Cícero Lisboa que é assessor da deputada Gisele Monteiro, agradecer aqui a presença da Ana Carolina e do Patrick coordenadores regionais do movimento dos atingidos por barragens, da Juliana Drummond da coletiva Margaridas de São João de Meriti, muito obrigada pela sua presença, da Giovanni Francisco Martins do movimento de mulheres Olga Benário, obrigada pela presença de vocês. Convido agora a fazer uso da fala a senhora Margarete Kaiser que está online, que é de mulheres do grupo Mulheres de Axé do Brasil, ela está aí com uma... ela está online e eu preciso que a nossa técnica observe e garanta é iPod ou iPhone? iPhone. Ela é aquela pessoa ali que está escrito iPhone. Se a gente pode abrir, senhora Margarete Kaiser, a senhora pode abrir o seu microfone e a sua câmera, por favor. a nossa técnica pode contribuir e ajudar. Bom, Margarete está com dificuldade ali, não é? Bom, então, Margarete... Margarete ainda não conseguiu ligar, então, eu peço agora que faça o uso da fala à senhora Lucilene Gomes do Elas Existem, né? Elas Existem contribuíram conosco também na audiência pública que fizemos com relação às mulheres em privação, mulheres e meninas em privação de liberdade, então, não tenho dúvida do papel central que vocês exercem nessa função. Então, senhora Lucilene Gomes, a senhora tem cinco minutos. Muito obrigada pela sua presença. Primeiramente, muito obrigada, deputada Renata Souza, por nos integrar nessa mesa de hoje. Viemos aqui para prestigiá-la e prestigiá-la principalmente a nossa parceria com a ONG Crioula, que teve esse mecanismo que é chato que é o judiciário, eu sou advogada, mas eu acho que quando a gente tem que entrar no judiciário a gente já está perdendo as forças. Eu acho que o judiciário não tinha que ser as nossas primeiras saídas e sim as últimas, mas a gente tem visto que, infelizmente, para poder auxiliar parcerias, até como a da deputada, a gente precisa falar sobre orçamento público, a gente precisa falar quem é o responsável por aquilo que se disse que tem uma política. Existe uma política pública? Ok. Mas tem dez donos, são dez ministérios donos daquela política pública e ninguém se responsabiliza em dizer o que vai ser de quem. E, sobre isso, a Elas Existe, como uma associação criada em 2016 em prol das mulheres encarceradas, mulheres cis e trans, ela entra nos debates em que as nossas associadas intra e extramuros vivenciam em suas próprias carnes essa situação. E, olha, quando a gente acha que só as intramuros que vivem em questões de indignidade de pessoa humana, porque a gente está falando de indignidade de pessoa humana, o tratamento de hoje é esse. infelizmente, desculpe a representação aqui da Secretaria Estadual ou de qualquer que seja o órgão da federação, a gente está falando de indignidade. Enquanto a gente estiver falando de indignidade, a gente está colocando a mulher, e, aqui nesse caso, eu falo sem esse lugar de fala, mas com essa possibilidade em relação aos dados. estamos botando as mulheres negras, faveladas, entre 18 a 35 anos, em situação de indignidade menstrual. Vamos parar. A gente não tem saneamento básico. Eu, por muitos anos, Renata, desculpa pela intimidade, sabe que eu trabalhei na Maré, falamos sobre saneamento básico. Falamos sobre falta de água em ruas, falamos sobre como as mulheres que ficam em vulnerabilidade da população de rua, das pop-ruas, elas são tratadas. A gente está falando, eu não sei qual das meninas, mas acredito que foi a Mariane que falou sobre a burocracia que é dada para uma pessoa conseguir um documento. Vocês já imaginaram qual é a burocracia para ser dada de um documento para uma mulher que sai do cárcere? Como ela vai chegar no Cádio Único se ela não consegue chegar na identidade? Por que ela não chega na identidade? Porque ela não chega nem na certidão. E aí? A gente está falando de burocracia para pessoas que não têm acesso à educação. A gente está falando de burocracia para pessoas que não estão tendo a liberdade. E elas estão sendo apenadas duas vezes. A gente tem batido muito nisso na Elas Existe. Quantas penas uma apenada está cumprindo? Além da liberdade, quantas penas ela está cumprindo? Eu acho que é isso que a gente está discutindo. Quando a gente chega junto com a ONG Crioula na Justiça Federal, a gente quer saber quem é o pai de cada coisa. Eu quero saber quem é o pai da parte prisional, quem é o pai da parte educacional. Eu quero saber quem é que vai coçar o bolso. Desculpe o termo, eu vou ser muito sincera. Eu não vim preparada, você sabe. Não vim preparada, não vim com texto. Mas acho que a gente trabalha com isso todo dia. A gente está com um caso de Maranhão e um caso de Maranhão em que as mulheres são colocadas a andar 13 horas dentro de um camburão sem calcinha. 13 horas para ser transferidas para a capital de Maranhão, São Luís, que acabou de ganhar a certificação de melhor lugar prisional do Brasil. Silêncio. É esse silêncio que nos incomoda. Porque a gente não tem resposta. A gente não tem resposta orçamentária, a gente não tem responsabilização das secretarias por essa situação. Nós, desde 2016, trabalhamos intra e extramuros. Desde 2016, a gente faz campanha de recolhimento de absorventes e doação de absorventes. Hoje, a gente não consegue contabilizar a quantidade de pessoas que já foram assistidas nisso. Hoje, estou sem esses dados. posso passar para você depois, Renata. Vai ser um prazer. Mas foram muitas. E que, quando saíram daquele cárcere, foram atrás da gente para se manter com acesso a absorventes. Aí a gente fica perguntando, nossa, nenhum apoio é dado para essa mulher quando ela sai também. Ela não tem apoio lá, ela não vai ter apoio antes, ela não vai ter apoio muito menos depois. e essa é a realidade que a gente tem no Rio, mas tem em todos os estados do Brasil. E eu vou falar isso com muita firmeza, porque nós trabalhamos de forma nacional. E quem ainda não nos conhece ou que nos conhece só pelo murmurinho das ONGs, por favor, venham junto com a gente. Hoje, eu já falei com a Ednete Pereira e quero falar com quem ainda não nos conhece e quer somar com a gente, porque, realmente, são situações de tanto absurdo. E, quando a gente lê com a Nana Queiroz lá no Presas que Mistruam, aquele livro clássico sobre dignidade menstrual no cárcere, e ela fala sobre o miolo de pão e a gente comenta sobre o miolo de pão e a gente comenta que as meninas têm doenças sexualmente transmissíveis por conta dessa questão e doenças ginecológicas. E cadê a ginecologia dentro da Secretaria de Administração Penitenciária fornecendo essa especialidade? Porque o médico geral não é ginecologista. Eu lembro de um dado do Drauzio Varela falando sobre isso. Eu não sou ginecologista, eu não sei atender as mulheres, eu não tenho essa capacidade. A gente está falando de um médico renomado, conhecido, e que todo mundo aqui em algum momento já ouviu. Ele fala eu não sou ginecologista, como é que eu vou atender as mulheres? E ele já teve que atender as mulheres, e ele já teve que dar solução em coisas que ele não sabe. Então, quer dizer, ele está dando uma solução precária, porque ele não é especialista. Então, a ginecologia tem que estar como especialidade nesses ambientes, nessas unidades. A gente está falando de dignidade menstrual e a gente passa aí. A Mila Salô, estou falando certo? Fala sobre ela estar incomodada sendo adolescente. Ali, naquele primeiro momento, agora eu já vejo que é uma jovem mulher, mas ela está ali incomodada. Eu queria que toda a nossa juventude tivesse esse incômodo e que a nossa juventude tivesse esse incômodo lá atrás também. E que bom que a gente, em algum momento, teve esse incômodo e está se juntando a você, porque a gente está se juntando a você, quer dizer, a gente está se juntando a um crioula que está lá todo santo dia buscando dignidade para as mulheres, seja cis, seja trans. A gente também. Eu não sei se estou me expandindo no tempo, estou falando um pouco mais abertamente, porque não vim preparada para essa mesa, mas a gente está sempre preparada para a vida, não é, Renata? Acho que a gente está pronta, sim. Mas dizer que a elas, ela não tem esse foco, só nessa questão, a gente tem foco na questão desencarcerante, é uma coisa mais geral. Mas, quando a gente vê essa luta, a gente tem que acompanhar essa pauta, e essa pauta é de extrema importância. A gente tem que trazer saneamento em sumo, no modo geral. A gente está falando de que as meninas não recebem papel higiênico. Quando a gente traz papel higiênico, as meninas abrem um sorriso. A gente está falando de homens trans dentro do Educaça que não são contabilizados como homens e também não são contabilizados para os recursos de cuidado ginecológico. A gente está falando de pessoas que ainda têm útero, pessoas que ainda menstruam, mas que, por conta da sua autodeclaração, já estão sendo desconsiderados e colocados no mesmo limbo que os outros homens. Então, a gente está falando de um outro recorte, um recorte que também nos atravessa na hora de observarmos dados oficiais, que é... Hoje se diz que tem 42 mil mulheres presas no Brasil. Não é isso? Me ajuda aí, Mariana. É por aí. 37 a 42 mil. Eles estão contabilizando só as unidades femininas e não as unidades femininas. Tem homens trans. Eles não são contabilizados de forma correta. E as unidades masculinas têm mulheres trans que não estão sendo contabilizadas como mulheres. a gente está falando de dados errados, a gente está falando de cuidados errados, de especialidades ignoradas, de falta de higiene e a gente está falando de uma coisa pior que a DPF, se eu não me engano, é 347, vai martelar para as semanas aí. O estado inconstitucional de coisas do sistema penitenciário. Então, eu acho que a gente finaliza, eu finalizo como coordenadora jurídica nacional da Elas Existe, agradecendo muito que Renata traga essa pauta para a LERJ, traga junto com o terceiro setor que trabalha diretamente com isso e agradecendo que você sempre nos dá a oportunidade de falar e deixar claro que as coisas não estão boas, que mesmo que elas estejam iniciando, como lá em Campos está tendo a fábrica de absorventes, como vai ser feito isso e de que forma vai ser feito isso e quais são os benefícios que essas mulheres que trabalham na fábrica de Campos estão recebendo, porque trabalhar cinco dias para ganhar uma hora não vale. Temos aí uma questão também muito problemática de, ah, vai ter o absorvente feito para próprias mulheres e para estudantes de Campos, não vai ter para o resto do Rio de Janeiro, e qual é o cronograma que o Estado está fazendo para que isso aconteça em outros lugares no Rio de Janeiro. Acho que é isso. Muito obrigada, Renata, novamente. Muito obrigada, Lucilene. Super importante lembrar sempre que elas existem. Elas existem e estão em situação de cárcere, uma situação que, obviamente, ninguém é temporário e a gente sabe que estão sob tutela do Estado e, uma vez tuteladas pelo Estado, precisa também ter a sua dignidade respeitada. Então, quando nós fizemos uma vistoria no presídio Talavera Bruce, esse foi um dos temas que a gente levantou com as mulheres em situação de privação de liberdade e, claro, a gente tem ali uma vulnerabilidade também no que tange a elas serem reconhecidas. Se, no Brasil, a gente tem cerca entre 39 e 42 mil mulheres encarceradas. No Rio de Janeiro, a gente tem cerca de 2 mil mulheres encarceradas. A gente sabe da situação importante que se tem dentro dos espaços de privação de liberdade, que são, na sua maioria, insalubres, que falta água, que tem um ambiente extremamente quente. e nos lembrou aqui, Mariene, sobre as ondas de calor, em especial, essa semana que o Rio de Janeiro vai enfrentar e já está enfrentando, desde ontem, essa onda de calor vem passando. Então, você imagina um lugar insalubre onde o acesso à água já tem uma dificuldade. Então, é importante que a gente possa lembrar sempre que as mulheres em situação de privação de liberdade, elas existem, precisam ser tratadas na sua dignidade humana, não temos pena de morte no Brasil e, portanto, que não seja dentro desses espaços a penalização em cima da penalização. Precisam, evidentemente, pagar pelos erros que cometeram na forma da lei e na proporção. nada além disso. Então, esse é um debate importante que a gente traz aqui e quero te agradecer, Lucilene, por ter feito a sua fala e a gente está sempre preparada. Precisamos estar. Eu acho que todas as mulheres estão sempre preparadas. Então, muito obrigada pela sua fala. Bom, agora, acho que Margarete conseguiu entrar ali, Margarete Marçal, das Mulheres de Axé do Brasil. Ela está ali online. Mentira, Margarete Caizá. Eu falei Marçal, peguei o sobrenome da Mariene. Ela está online, peço aí para a técnica garantir que ela fale. senhora Margarete, a senhora tem cinco minutos. Muito obrigada pela sua participação. Bom, eu vi que ela já ligou ali o microfone. Senhora Margarete, a senhora pode... Bom, agora está. A senhora pode utilizar a fala, a técnica, por favor. ajude a gente. Margarete, a senhora tem que abrir o microfone, por favor. Acho que está aberto. Está aberto, a técnica pode nos ajudar. Também está aberto aqui. Senhora Margarete nos ouve, faz um sinalzinho aí de... Bom, ela está falando, ela está mexendo os lábios, mas a gente não consegue ouvir o que está acontecendo, técnica. Margarete, você está com o microfone ligado, a gente não consegue te ouvir. O microfone dela está aberto. Tanto que está aparecendo aqui. Está contínuo. Bom, o microfone dela está aberto. Deputada, posso, como eu estou no Zoom, posso só dar... Acho que o seguinte, acho que ela não habilitou o microfone quando ela entrou. Agora já entrou, Marganete, por favor, possa... A senhora tem cinco minutos da sua fala. Ai, meu Deus. Agora já estou confundindo todo mundo nesse online. Está vendo, gente? A tecnologia, ela sempre falha. Vamos ver se Margarete consegue restabelecer. estabelecer. E aqui a gente falou muito dos órgãos públicos da importância da educação, da saúde, da Secretaria de Mulheres, também recém-criada no governo estadual, também em se comprometerem nesse processo. Então, eu passo aqui a fala à senhora Aline Inglês, que é superintendente da Secretaria de Estado da Mulher. A senhora tem cinco minutos. Muito obrigada pela sua presença. deputada Renata, eu que agradeço. Todas me ouvem bem. É uma satisfação poder estar representando hoje aqui a Secretaria de Estado da Mulher em nome da nossa secretária, Luísa Guiar. É uma satisfação muito grande poder escutar essa sociedade civil jovem, diversa, vindo de diversos lugares aqui do nosso Estado. Acho que agora melhorou o microfone. Melhorou. É um prazer estar aqui junto com a colega também, Ingrid. Nós duas formadas na mesma casa. Eu também passei pela Fiocruz. Sou servidora de carreira aqui do Estado, especialista em políticas públicas. Atualmente na Secretaria de Estado da Mulher, mas já passei também por outras secretarias aqui do nosso Estado. E aí é bom que a gente vai acumulando essa experiência. E eu acho que esse tema especificamente é um tema que é multifatorial, ele é multissetorial. Então, quando a gente fala da questão da dignidade menstrual, eu acho que é importante a gente mencionar todas as políticas que perpassam. A minha posição aqui é uma posição mais difícil, delicada. Eu estou aqui representando o poder público, mas eu acho que esse diálogo é muito importante. Então, nesse sentido, agradeço a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e na pessoa da deputada Renata Souza. Estou aqui com a minha colinha. Bom, como eu disse, a questão da dignidade menstrual é um direito básico que precisa ser defendido para todas as pessoas que menstruam, para as meninas e mulheres e para todas as demais pessoas que menstruam, que possuem útero. Está associada a garantia das condições de higiene adequadas e necessárias ao período menstrual e acesso a informações e conhecimentos sobre o ciclo menstrual e o impacto dele sobre os diferentes corpos e realidades. Entravas para acessar esses direitos, elas também representam barreiras ao completo desenvolvimento do potencial de nossas meninas e mulheres. Garantir essa dignidade, por outro lado, ela vai ao encontro da garantia dos direitos sexuais e reprodutivos que estão previstos na nossa Constituição. Então, é dever do poder público garantir esses direitos para todas as mulheres, meninas e demais pessoas. É importante também a gente dizer que a privação desses direitos, caracterizada pela precariedade menstrual, é um problema multidimensional, exigindo uma abordagem multidisciplinar e intersetorial, abrangendo todos os setores públicos e não governamentais também. Eu trouxe alguns dados do relatório Pobreza Menstrual no Brasil, Desigualdades e Violações de Direitos, mas acho que algumas das colegas aqui que estão na mesa também já mencionaram esses dados, então não vou me alongar, mas acho que só para reforçar o número de mulheres e meninas que a gente tem hoje que não têm acesso à educação menstrual, ou condições básicas de higiene no período menstrual, são as mesmas que têm mais chances também de viver uma gravidez precoce, não planejada, ter complicações durante a gestação, serem vítimas de violência obstétrica. Esse estudo afirma que a população também tem um risco aumentado para a questão da violência doméstica. De acordo com esse documento, a pobreza menstrual no Brasil, cerca de 713 mil meninas vivem sem acesso a banheiros, 900 mil não têm acesso à água canalizada, e quando a gente fala também da infraestrutura escolar, a gente tem hoje aqui também uma representante da Secretaria Estadual de Educação, no Brasil como um todo, 321 mil alunas estudam estabelecimentos que não possuem banheiros em condições de uso. Mais de 4 milhões de meninos não possuem à sua disposição algum requisito mínimo de higiene, como papel, água ou sabão para realizarem a sua higiene. A dificuldade de acessar esses serviços da precariedade menstrual podem ser fatores de estigma e discriminação, levando muitas vezes à evasão escolar. Existe extensa literatura que fala exatamente sobre a questão do aumento do absenteísmo, na verdade, dentro da educação, por conta das dificuldades de acesso a esses insumos. Eu acho que é importante a gente falar aqui também nessa audiência da importância da necessidade da articulação entre os poderes para que a gente consiga dar conta da implementação adequada dessas políticas. Acho que algumas das leis também foram mencionadas aqui pela deputada Renata, como a Lei 9.404, que foi que autorizou o governo do Estado a distribuir absorventes nas escolas. A gente teve, em 2022, o Programa de Fornecimento de Absorventes Higiênicos para a População em Situação de Rua, a Lei 9.616. Em 2023, a gente teve também uma indicação legislativa protocolada pela nossa deputada Renata Souza, que criou também um programa estadual de dignidade menstrual com o objetivo de promover o acesso a absorventes descartáveis e calcinhas absorventes para adolescentes, mulheres em idade reprodutiva e homens trans e para a conscientização sobre a menstruação enquanto processo natural no ciclo da vida. O tema da dignidade menstrual também vem sendo discutido no âmbito do governo federal. A gente tem também uma lei recente, na verdade, um decreto recente, que é o decreto 11.432, que prevê também a criação do programa de dignidade menstrual. E a gente teve também, recentemente, um decreto do governo estadual que promoveu justamente a isenção do ICMS para a compra de absorventes descartáveis para a finalidade de implementação de políticas públicas. Então, nesse sentido, isso vai facilitar também os órgãos governamentais a comprarem esses insumos e garantirem também a implementação das políticas públicas. acho que é importante a gente dizer que a Secretaria de Estado da Mulher vem atuando tanto no diálogo com o governo federal, com os municípios, com os órgãos gestores das políticas para as mulheres nos municípios. E acho que é importante, como bem colocou também a deputada, a questão da coordenação, tanto interfederativa entre governo federal, estados e municípios, quanto também entre os poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário, para que a gente consiga, de fato, garantir a implementação dessas políticas. O que, às vezes, a gente percebe é que existe, às vezes, sobreposição, às vezes, existem leis que não deixam muito claro qual é a responsabilidade de cada ente federativo, então, isso acaba dificultando a implementação. Mas acho que é importante, hoje a gente tem uma Secretaria de Estado da Mulher, a primeira Secretaria de Estado da Mulher no Rio de Janeiro, e a importância da Secretaria é justamente essa atuação transversal, essa atuação intersetorial, para que a gente consiga justamente contribuir nessa coordenação. A gente sabe que tem a política ligada à dignidade menstrual dentro da CEAP, que é a nossa Secretaria de Administração Penitenciária, dentro da SEDUC, que é a nossa Secretaria de Educação, dentro da Secretaria de Saúde. Então, a Secretaria da Mulher vem estabelecendo um diálogo bastante estreito, bastante próximo com todas essas outras secretarias que atuam também na garantia, na promoção das políticas de dignidade menstrual, para que a gente consiga, de fato, potencializar e implementar essas políticas da forma mais adequada. Então, gostaria de agradecer a oportunidade de poder representar aqui a nossa Secretaria de Estado da Mulher e de poder, enfim, dialogar e ouvir tantas mulheres tão importantes, tão relevantes nesse cenário, na nossa sociedade civil, porque acho que só ouvindo a sociedade civil é que, de fato, a gente consegue produzir a política pública de uma forma adequada. Obrigada. Muito obrigada, senhora Aline. Como a senhora mesmo pontuou, há várias leis que garantem já uma observação da necessidade e da urgência de programas que atendam as mulheres no que tange a sua dignidade menstrual. Mas é evidente que a gente aqui que faz leis todos os dias sabe que, se a lei não é executada, ela se torna uma letra morta. Então, acaba que o compromisso para que essas leis sejam executadas é essencial e importante. por isso, a gente sabe que a Secretaria de Estado da Mulher é uma secretaria recente no Estado do Rio de Janeiro. A gente quer contribuir muito para que a Secretaria garanta e também orçamento para que execute nesses espaços a possibilidade de reconhecimento dessa prioridade, mas também gostaria de solicitar à senhora que pudesse enviar para a comissão quais são os planos da Secretaria com relação à superação da pobreza menstrual. Entendendo também que, se prioridade é orçamento, o quanto que há de orçamento hoje disponível para a execução das leis que foram pontuadas pela senhora. Eu acho que esse é um elemento importante para que a gente tenha aí também, por parte da Secretaria de Estado da Mulher, quais são as iniciativas desta Secretaria para que a gente possa suprir as necessidades das nossas mulheres e muito obrigada pela sua participação. Gostaria de dizer que a senhora Marisette, assessora da deputada Franciana Imota, também está acompanhando esta audiência e convidar a senhora Bruna Antunes, subsecretária de Gestão de Ensino da Secretaria de Estado de Educação para fazer uso da sua fala. A gente estava aqui inicialmente, Bruna foi avisada em cima da hora e a gente tem uma prerrogativa, Bruna, de enviar para todas as secretarias com antecedência. Então, não sabemos qual foi o erro aí ou o problema de comunicação, mas eu quero agradecer pela senhora ter vindo correndo para esta audiência, porque esse é um debate importante para que a Secretaria de Estado de Educação garanta esse debate dentro das escolas e mais do que o debate, que a gente garanta que as nossas meninas, mulheres e pessoas que menstruam tenham acesso à sua dignidade menstrual. Então, a senhora dispõe de cinco minutos. Muito obrigada pela presença. Perfeito. Bom dia, bom dia a todas. Pelo visto, deputada, alguns equívocos. eu sou apenas coordenadora. Então, eu vou pedir licença para vocês para eu me apresentar. Meu nome é Bruna Gomes, eu sou assistente social, servidora de carreira desse Estado. Estou há 11 anos lotada na Secretaria de Estado de Educação, faço parte da carreira de executivo público e, atualmente, faço parte também de uma equipe multidisciplinar de assistentes sociais e psicólogos. Então, há 11 anos também batalhando pela inserção efetiva do serviço social na educação. E nossa equipe multidisciplinar, a partir desse olhar, está vinculada ao setor de gestão de ensino. E, talvez, por isso, fui aí intitulada subsecretária, mas não sou. Alçada subsecretária. Sou meramente uma técnica na secretaria. Por favor, peço a correção, a coordenação da educação. Mas me sinto, obviamente, lisonjeada se indicaram o meu nome para estar aqui. Imagino que a gente, enquanto equipe, possa contribuir de alguma maneira. Como a deputada falou, eu fiquei sabendo há 15 minutos antes da audiência. Então, eu não me preparei em termos de articulação com as outras áreas. A nossa área, em especial, trabalha as temáticas de violências e demais violações de direitos. E a gente não pode distanciar a pauta da dignidade menstrual em relação a isso, porque a gente percebe e isso tem sido um dado, inclusive, cobrado à secretaria na questão da infrequência dessas estudantes. E esse é um dado também subnotificado à medida que a regulamentação atual da SEDUC prevê esse registro de infrequência a partir de 10 dias, 10 dias consecutivos ou alternados de um bimestre. Então, a gente acaba não tendo hoje um dado efetivo para sabermos quantas, de fato, estão infrequentes por conta dessa condição. A frequência é uma temática que a nossa equipe recebeu há pouco tempo. Também acredito que, sob o viés, sob o olhar da gestão, de que a gente tem condições de trabalhar os fatores motivadores da infrequência, para além de trabalhar a infrequência como um dado ou tão somente a necessidade de busca ativa, mas também trazendo essa equipe multidisciplinar para trabalhar os fatores motivadores e, obviamente, a questão da pobreza menstrual é um deles. Eu consegui, nessa articulação de carro, de vinda da secretaria para cá, pegar algumas informações, mas eu já deixo aqui, publicamente, o meu compromisso profissional e também pessoal em relação a essa temática, ainda que ela não seja afeta a nós, a nossa coordenadoria. Existe na SEDUC hoje uma coordenadoria de diversidade que trabalha pedagogicamente, preventivamente, as questões relacionadas à mulher. Mas estou aqui representando a SEDUC enquanto servidora da casa. Então, eu vou trazer algumas informações para vocês. Essa é uma que existe uma coordenadoria específica hoje para trabalhar essas questões, sobretudo pedagógica, junto ao currículo, junto às escolas. E a outra, a partir da subsecretaria administrativa, eu recebi a informação que, nesse momento, o contrato em relação aos absorventes, ao fornecimento de absorventes, ele terminou em maio de 2023, mas já existe um novo contrato em licitação. As escolas, fui informada também que as escolas têm estoque. então, nesse momento, ainda que esteja nessa transição, elas têm estoque do contrato anterior e o próximo contrato está tendo como base a estimativa do quantitativo de estudantes, mulheres, nas nossas escolas. Então, o que eu tenho hoje, infelizmente, de forma muito breve para trazer de informação, é isso. Mas deixo aqui, novamente, agradeço a oportunidade. enquanto profissional, é bastante enriquecedor estar em um espaço como esse, ouvindo, sobretudo, a sociedade civil. E deixo aqui, novamente, o meu compromisso com essa temática e espero que me mantenham à frente, então, para que eu possa estar de perto discutindo com vocês. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Bruna. E a gente fica feliz. Se tem estoque, não há falta. Vamos tentar compreender isso, porque se a gente tem nas escolas, e é importante refinar esse dado sobre o número de meninas ou pessoas que menstruam que deixaram de frequentar as aulas por não ter acesso ao absorvente íntimo, eu acho que esse refinar de dados também pode ser um protocolo a ser seguido pela própria Seduc e também pela Secretaria de Mulheres para a produção desses dados estatísticos. Eu tenho um debate que a gente sempre faz na política pública, é sempre a falta de dados. mas faltam dados objetivos que apresentem o tamanho do problema. Então, a gente precisa que o Poder Executivo aprimore esses dados, que crie possibilidades de organização desses dados. na última semana, e é importante falar aqui para vocês, eu estava no encontro com o Ministério da Igualdade Racial, em que a falta de dados com relação à violência, o racismo religioso, e também a falta de dados com relação a essa violência contra as mães de santo, em paz de santo, e a gente falou, olha, mas a gente tem, por exemplo, aprovado uma lei que cria o Observatório Mãe Beata de Emanjá. Então, já é lei no Estado do Rio de Janeiro e esse observatório é exatamente para a produção de dados. Então, existe um gap entre um espaço, um abismo, eu diria, entre o que a política pública e o que as leis já ordenam que se faz e aquilo que, de fato, são executados. Então, a gente precisa, para além de leis de vontade política, nesses órgãos. Então, eu não tenho dúvida, Aline, a gente já se conhece há tempos e tem acompanhado de maneira muito qualificada as audiências, desde lá na Comissão de Direitos Humanos, agora na Comissão de Defesa das Mulheres, mas a gente precisa que os gestores públicos se obriguem e se comprometam com, de fato, a superação. Então, o orçamento público na Secretaria de Estado da Mulher, a gente viu recentemente um anúncio do governador Cláudio Castro dizendo que terá um orçamento específico para a política de mulheres. infelizmente, o governador não apresentou qual seria esse orçamento. Se a Aline tiver detalhes sobre isso, eu gostaria até que pudesse nos trazer. A senhora tem a fala. Obrigada, deputada. Na verdade, o orçamento da mulher foi justamente uma lei proposta pela deputada Marta Rocha e foi regulamentada recentemente pelo governo, pelo executivo. tem um decreto hoje do nosso governador regulamentando a implementação dessa lei. O que essa lei, na verdade, institui, ela determina que exista uma publicação anual de todos os gastos, vamos dizer assim, com todas as políticas para as mulheres. Então, a partir da regulamentação dessa lei, o governo estadual precisa estar comprometido a publicar anualmente um relatório onde todas as políticas para as mulheres estejam transparentes para o público em geral. Então, na verdade, essa é a questão do orçamento da mulher. Então, a gente hoje, existe, na verdade, um movimento que é um movimento não só dentro do nosso país, o governo federal também está nesse movimento, que é a questão do orçamento sensível a gênero e raça. Então, é justamente que a gente possa dar visibilidade, como as colegas já colocaram, as mulheres representam 50%, às vezes, um pouco mais de 50% da população. É preciso que a gente tenha claro quais são os gastos, qual é a parte do orçamento que, de fato, está voltada para as políticas para as mulheres. Perfeito. E lembrar, Aline, que não é gastos, é investimento. porque, se você investe em políticas para as mulheres, você está investindo também em saúde pública, porque aí ela vai ter menos condições de ter doenças e ela vai ter garantias de que esse investimento dela não se transforme com relação a ser mais um leito a ser ocupado no sistema de saúde. um pouco dos dados que a ONU nos traz é que, por exemplo, o investimento em saneamento básico, ele, hoje, representa um... a cada real investido em saneamento básico, representa quatro vezes mais de economia no sistema de saúde. Hoje, no Brasil, um dos dados que eu me assusto sempre é que, de cada dez leitos ocupados, sete estão ocupados por impactos sobre a falta de saneamento básico e água. Olha o tamanho do nosso problema. Então, uma política que é tão necessária e importante, que é o saneamento básico, o acesso à água de qualidade, o acesso a um ambiente que não seja insalubre, a gente economizaria em saúde pública. Então, é desse nível, dessa bola de neve que a gente está trazendo. tão importante esse esclarecimento da senhora Aline, afinal de contas, ficou parecendo que teria um novo orçamento para a política de mulheres e, infelizmente, como não foi dado nenhum aviso de serão tantos milhões a mais para a política de mulheres, serão tantos bilhões a mais para a política de mulheres, a gente, inclusive, preparou um ofício para o governo do Estado indagando de que orçamento se tratava e de que maneira seria aplicado. Então, eu acho que essa é uma preocupação fundamental, porque, se não tiver orçamento, não tem prioridade. E a prioridade, a mulher precisa estar de fato no orçamento, garantindo ali uma rubrica dentro do orçamento do Estado. Então, eu fico muito feliz que exista e se reconheça essa demanda, mas que a gente consiga, de fato, executar e garantir que a população acesse. E pedir à senhora Bruna, também, da Seduc, que possa nos fornecer hoje o levantamento que se tem, ainda que não tenha essa filigrama do olhar sobre essas meninas, mulheres e pessoas que menstruam, sobre a falta de frequência dela no período menstrual, mas que a gente possa ter aí, pelo menos, um dado global de levantamento da secretaria importante para nós. Vamos tentar, mais uma vez, a senhora Margareth, que está... Agora caiu direto. Vamos para o púlpito. Quem são as pessoas inscritas para uma fala de três minutos? e aí eu peço que a fala se restringe aos três minutos para a gente já encaminhar para o momento final. Então, Lucilene, do nascimento do coletivo Mulheres que Cuidam. A senhora tem o direito... Se quiser falar daqui, Lucilene, fique à vontade. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. É um prazer estar aqui. Obrigada, Renata Souza. Eu sou a Lucilene, assistente social do projeto coletivo Mulheres que Cuidam do município de São Gonçalo. É importante ver esse debate hoje porque a gente pergunta como está sendo esse acesso à população. A gente trabalha com a população em situação de rua. Levamos kit de higiene pessoal, principalmente absorvente e calcinha, porque não adianta você só dar o absorvente e não ter a calcinha, como foi falado aqui. Mulheres sem calcinha, sem absorvente, é complicado. Muita dificuldade. Quando a gente começa a estudar sobre relacionamento, sobre isso, saber que uma mulher usa pão para poder controlar sua menstruação e, na rua, muitas vezes, nem isso ela tem. Na pandemia, a gente pôde ver que a dificuldade era pior porque não tinha lugar para tomar banho. Os bares fecharam. Tem o equipamento, que é o centro pop. Eles atendem mulheres em situação de rua e, assim que o coletivo começou a atender, a gente foi no centro pop e, lá, a primeira coisa que a gente escutou era que a gente só quer um absorvente e uma calcinha para tomar banho. A menina estava menstruada e, ali, a gente entendeu a importância de ter o acesso. Então, é muito importante estar aqui sabendo que essa lei está sendo, vai ser, porque precisa ter alguém por trás buscando esses direitos e ter uma mulher, sim, porque quem menstrua são as mulheres. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Você trouxe a sua filha com você. Diz o nome da sua filha. É sempre bom. É a Kemi. Vem cá, eu falo que ela é minha voluntária mirinha. Ela vai para a rua comigo entregar absorvente e calcinha. Tem a Janaína do coletivo Mulheres que Cuida. Somos 26 mulheres no coletivo, trabalhando aí para trazer dignidade um pouquinho para as mulheres em situação de rua. Obrigada. Muito obrigada, Lucilene. Obrigada, Kemely, por ser a voluntária Mirim. Obrigada também à Janaína pela participação. Convido agora para fazer uso da fala a senhora Glenn Andréia, que é presidente da Associação de Moradores do Laborió Vila Cruzeiro. Cruzada. Vila Cruzada na Rocinha. Pode chegar aqui, por favor? Obrigada. 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 Bom dia, deputada Renata. Bom dia. Então, eu sou a presidente do Laborió e Vila Cruzada. São dois sub-bairros dentro da Rocinha. Então, eu tenho um colégio municipal dentro da Rocinha. E essa questão que a gente está falando da indignidade menstrual, é grande. É grande porque dentro da... Vou endossar até então pelas falas que a gente ouviu, que é verdade, e eu interajo com isso. Eu nunca pensei de chegar a essa fase da vida e ver que a precariedade é tão grande dentro da nossa comunidade e não chega. O quanto ela falou agora do Estado, mulher, acontecendo, ficou no papel. Porque não chega. Eu tenho um colégio municipal que eu tenho que interagir e as meninas de 12, 13 anos pedem absolvente na Associação de Moradores. e eu estou comprando o meu bolso dos absolventes, porque não chega. O município não recebe, acho que não tem esse repasse, lá no qual a senhora acabou de citar, não vejo. E até quando? A verdade é essa. Por isso que eu vou endossar só a todas as falas que nós tivemos até agora. E gostaria de agradecer, porque é uma reunião atrás de outra. Há vários anos que a gente vai tentando melhorar essa situação que é estadual, municipal, federal, e nada muda. E eu estou ficando muito preocupada, muito preocupada, porque a indignidade está aqui batendo a porta de cada um e nada muda. Está bom? É só isso só. Obrigada. Muito obrigada, senhora Glenn. E é importante também dizer que a dignidade não pode ter CEP. Então, quando a gente vê aqui comunidades como as comunidades São Gonçalo, as favelas e periferias do Rio de Janeiro, a gente precisa pensar no nível de vulnerabilidade que essas mulheres estão submetidas. Então, muito obrigada pela sua presença. Que a gente também possa encaminhar aqui um ofício à Secretaria Municipal de Educação e também à Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. E a gente pode ver alguma coisa na Secretaria Municipal de Saúde também. Muito obrigada pela sua participação. Convido agora a senhora Iara Ferreira, da Escola Pedagoga da Escola Municipal João Brasil. Bom dia. Eu nem queria me escrever. Até agradeço que eu me escrevi depois, que eu falei que eu não ia querer, mas eu achei que era válido fazer uma ponderação. Eu sou pedagoga da Escola Municipal João Brasil, na comunidade do Morro do Castro. E a gente vem fazendo esse trabalho, querendo levar essa discussão para a escola, esse debate da dignidade menstrual. Mas aí a gente percebe que a Secretaria de Educação dos municípios precisava estar presente para poder fazer esse debate. E aí a gente não consegue adquirir os dados das escolas, porque, na realidade, a gente só tem o levantamento de falta quando é 10 dias consecutivos ou 25 dias salteados. É aí que a gente chama essa família. Só que o pedagogo que está lá na ponta, conversa com a criança e sabe que ele fica dois, três dias, é com a gente direto que eles têm o contato para a gente perguntar o porquê. Então, na realidade, a equipe pedagógica das escolas do município precisam ser ouvidas para aferir esses dados sobre a falta dos alunos. E outra questão que eu queria colocar também é em relação a... Quando a gente fala do Estado, a gente está falando só do ensino médio. Já são os alunos com 16, entre 14 a 17 anos. Só que as nossas crianças, as nossas meninas, elas começam a menstruar muitas vezes aos 10 anos, aos 11. E aí, muitas delas ainda estão no ensino fundamental, no primeiro, no segundo ciclo. Então, é importante que se fale com esse grupo também. Esse diálogo, as escolas do ensino fundamental precisam ser chamadas para esse debate, para esse diálogo. Então, em uma audiência pública é importante. Eu vim por uma curiosidade da minha escola, por uma necessidade do nosso projeto político-pedagógico, que a gente tem tentado começar esse debate. No município de Niterói, as escolas ainda não recebem os absorventes. Nós, na nossa escola, professores, funcionários, fazemos uma coleta, entre nós, uma doação. Todo mês, os professores doam algum dinheiro e alguém compra ou traz os pacotes de absorventes e a gente faz essa doação para as meninas, a gente põe à disposição e o que a gente percebe é que já se criou essa cultura. Como a gente está fazendo isso desde 2020, a gente já tem essa cultura. Muitas vezes, elas vêm pedir um, mas a gente sabe que em casa não vai ter. E aí, a gente dá mais alguma coisa ou dá um pacote para ela viver aquele mês, aquele momento naquele mês e aí a gente impede as faltas. Mas a gente precisa de uma política pública realmente que atenda à necessidade das nossas crianças também. Obrigada, pessoal. Agradecer aqui em especial a Renata que me convidou para esse momento aqui. Muito obrigada, Renata. Muito obrigada, senhora Iara. É importante falar desse processo pedagógico dentro das escolas que é central hoje e a gente já vai provocar as secretarias municipais como encaminhamos aqui porque a responsabilidade ela precisa ser de todos os entes municipais estadual e federal. Então, nesse sentido, essa provocação ela é importante. Convido agora a senhora Valéria Castro da Fiocruz para fazer uso da fala. A senhora tem três minutos. Bom dia a todos, todos e todes. Bom dia à deputada Renata Souza. Um prazer estar aqui. Parabenizo pela iniciativa e pelo encontro, porque é um encontro de muitas falas e muitas vozes de mulheres aqui potentes. E queria só reforçar que o que a Ingrid já trouxe também, enquanto representante da Fiocruz, as atividades que a Fiocruz vem fazendo em relação à dignidade menstrual. Meu nome é Valéria Castro, trabalho na presidência da Fiocruz e, por meio da vice-presidência de Educação, Comunicação e Informação, a gente tem levado algumas ações educativas em vários espaços em que a dignidade menstrual é debatida, especialmente no programa Mulheres e Meninas na Ciência. A gente tem debatido, a gente debateu junto ao Conselho Nacional de Saúde, junto à Marcha das Margaridas, estivemos recentemente também no Instituto Federal de Paracambi, e, juntamente com a Corina, que está ali também, que deve fazer uma fala logo a seguir, que é do Instituto Fernandes Figueira, que também trabalha com crianças e adolescentes, mulheres, crianças e adolescentes. Então, assim, tem várias ações sendo desenvolvidas, muito importante as atividades desenvolvidas pela Escola Politécnica, e a gente está aí, na luta, levando essa questão, e, cada vez que a gente abre o debate sobre esse tema, a gente vê a diversidade de situações em torno disso. seja em relação à questão da diversidade sexual, à questão da violência de gênero, às desigualdades sociais em relação à pobreza menstrual, como as especificidades em torno de questões culturais das comunidades indígenas, quilombolas. A gente vem trabalhando também com as mulheres das águas. Então, assim, são várias, várias questões. Então, é um tema muito transversal que eu acho que tem uma potencialidade de a gente expandir o debate e trazer questões sobre a saúde da mulher, de um modo geral, da saúde das pessoas que menstruam em várias situações. Então, precisamos, de fato, unir forças e fazer aí um grande movimento em relação a isso. Só estou aqui para reforçar essa ideia. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Valéria. Convido a senhora Corina Mendes, do Instituto Fernandes Figueira, para que possa também fazer as suas considerações em três minutos, por favor. Boa tarde a todas, todos e todos. Saúdo a deputada Renata Souza, qual tem a minha admiração e teve meus votos em todos os pleitos, especialmente as companheiras da Fundação Oswaldo Cruz e Ingrid e Valéria. E eu gostaria de enfatizar que está sendo uma manhã intensa mesmo de reflexão, de articulação, enfatizar que todos esses caminhos apontados, eu acho que eles nos levam à reflexão de que a gente está debatendo aqui uma questão ampla que diz respeito à equidade. Não à toa se falamos sobre a iniquidade. A equidade é um princípio básico dos direitos humanos, é um princípio básico estruturante do SUS e é importante que a gente acione a equidade para refletir sobre as temáticas em torno da menstruação, tanto para buscar a garantia dos direitos humanos como para pensar como que o direito, para garantir o direito que está lá e é abstrato, o que a gente faz para operar para que ele encarne no cotidiano de cada grupo, de cada mulher, de cada menina, na diversidade de contextos que a gente viu apresentado aqui hoje. Porque a lei pode tratar todos como iguais, mas nós não somos iguais, nossas necessidades não são iguais e o caminho são as políticas públicas. Então, a proposição, mas o acompanhamento, o monitoramento das políticas públicas. A iniquidade, se você me permitir, rapidamente, vou dar um exemplo, um projeto da Fiocruz ligado aos jovens, a agenda jovem da Fiocruz é um projeto chamado Jovens Investigadores, que trabalha com jovens no Brasil inteiro na realização de pesquisas ativistas, pesquisas próximas à realidade feita com as pessoas do campo. Então, eu tenho o privilégio de ser mentora de uma jovem cientista social chamada Marta Pereira em Amapá, no Macapá, e ela trabalha com essa questão da dignidade menstrual nas pontes. As pontes, gente, são as periferias de Macapá, são palafitas só que Macapá, a gente fala da nossa realidade e existem Macapás dentro, mas Macapá é a única capital brasileira banhada pelo Rio Amazonas, é a capital brasileira com o maior índice de violência, é aquela capital brasileira esquecida na pandemia meses sem luz. Então, esses espaços que conjugam uma... porque a gente tem que pensar numa perspectiva interseccional, não é hierarquizando as vulnerabilidades, mas as articulações dessas estruturas de opressão, elas vulnerabilizam em cadeia. Então, esse trabalho que ela realizou lá, com parceria com a universidade, com o Levante da Juventude, teve um aspecto que revela muito como é que temáticas podem agregar em campos de paz e convivência de paz, grupos que estão em posições às vezes diversas. Esse trabalho aconteceu dentro de uma determinada dessas pontes, num terreiro de Colomblé, e mulheres evangélicas e católicas iam, e essa questão nunca apareceu como algo que tensionasse, mas o espaço para tratar sobre direitos, cuidados corporais, autonomia corporal congregava mais do que se dividia. O que a gente está tratando é de uma pauta. A dignidade menstrual tem interface com toda a agenda 2030, mas ela tem e precisa ser enfatizada no marco dos direitos sexuais e reprodutivos, porque direitos sexuais e reprodutivos são direitos humanos. Então, é a endometriose, é o diagnóstico tardio, são as infecções diversas com comorbidades que só vão ser descobertas quando existe já uma situação de incapacidade fértil. Então, infertilidade tem a ver com gravidez precoce, não desejada, tem a ver violência sexual, tem a ver. Então, eu acho que iluminar o quanto a gente tem uma agenda ampla e não excludente é super... É importante que eu passei um pouquinho, mas eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada pela sua participação, Corina. A gente sabe da importância, inclusive, do Instituto Fernando de Figueira, é um parceiro também em diferentes debates conosco aqui. A gente tem muita referência também no trabalho realizado por vocês. E você comentou aqui com relação aos direitos reprodutivos das mulheres, essa foi uma fala constante aqui de diferentes mulheres. Eu quero deixar registrado aqui no nosso, no dia de hoje, dessa audiência pública, o nosso total repúdio ao prefeito de Barra do Piraí, que propôs ali a tentativa de castrar às mulheres que têm filhos demais na sua cidade. É importante dizer que, quando usa, inclusive, a palavra castrar, já, de fato, desumaniza essa mulher. Então, fica aqui publicamente registrado o repúdio da presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa ao prefeito de Barra do Piraí, que não se compromete com a dignidade também dessas mulheres, com a humanização do debate com relação a essas mulheres, com o debate sobre os seus direitos sexuais e reprodutivos. Afinal de contas, a lógica de castração das nossas mulheres, esterilização das nossas mulheres, é uma prática antiga de uma lógica higienista de impedir essas mulheres que garantam os seus direitos reprodutivos. Quando a gente tem que falar de reprodução de mulheres, de reprodução e de direitos sexuais, a gente precisa trazer políticas que garantam o planejamento familiar, que garantam a dignidade dessa mulher e os desejos dessa mulher, e não de pensar em políticas para a castração de mulheres, desumanizando essas mulheres. Então, fica aqui registrado e de meninas, mulheres, meninas e também de pessoas que têm útero. Então, garante aqui o repúdio da presidência da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres a esse prefeito que não tem o mínimo comprometimento e responsabilidade pública com a dignidade reprodutiva das nossas mulheres. a senhora – quem gostaria de fazer uma pergunta? A senhora – sou eu que estou querendo fazer uma pergunta. Desculpa, Lucilene, porque ela mandou aqui, já perdi os papéis. Olha, quando vejo um lugar que tem mais de uma Lucilene, eu já fico feliz. É um nome que não é muito comum. Então, valeu, Xará. Obrigada, Renata, de novo, por me dar esse... Um minuto. Não preciso nem de um minuto. Eu tenho só uma indagação e peço para que essa comissão respalde essa minha pergunta. Considerando que a Secretaria de Educação está aqui e as meninas do sócio-educativo são parte da Secretaria de Educação, eu gostaria que houvesse essa... Eu fiquei muito intrigada com a questão do estoque, desculpa, Bruna. Se tem um estoque, eu gostaria de saber se esse estoque está chegando no sócio-educativo, porque, ao que a gente sabe, talvez não esteja chegando e é da Secretaria de Educação. O DGASE é a competência da Secretaria de Educação. Então, vou tirar um pouquinho da CEAP, o pé não pode ser só na CEAP, infelizmente, nessa parte cabe a Secretaria de Educação. E eu gostaria de que, se houvesse um ofício e alguma resposta relacionada a isso, se a comissão puder nos participar, estaremos prontos a ajudar e também a receber essas informações diagnósticas. Obrigada. Sem dúvida. Muito obrigada, Lucilene. Esse ofício será encaminhado às seguintes secretarias, sem dúvida nenhuma, o debate com relação ao sistema sócio-educativo é central e importante e a gente quer que seja de fato um sistema sócio-educativo que não reproduza uma lógica de encarceramento da juventude e adolescência. muito obrigada pela sua colocação. Quero trazer aqui alguns encaminhamentos dessa audiência para que a gente possa também ter perspectivas de continuidade. Essa é uma audiência pública que não se inicia o debate aqui, como trouxe para vocês à época como presidia a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Também fizemos esse debate aqui, inclusive provocadas pelas mulheres de axé do Brasil. É importante ressaltar a importância dessas mulheres de axé e, como foi dito aqui, muitas vezes são as religiões que conseguem fazer um diagnóstico da extrema vulnerabilidade das nossas mulheres e pessoas que menstruam. Então, esse tema foi nos provocado pelas mulheres de axé do Brasil lá atrás. Então, hoje a gente traz esse tema a partir da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Infelizmente, a Margarete Kaiser não conseguiu a conexão para que pudesse ela própria trazer os elementos, mas, enquanto encaminhamentos dessa comissão, eu vou encaminhar para um cúmprase, para um cúmprase que é uma comissão que existe nessa casa, hoje presidida pelo deputado Carlos Mink, que a gente possa fazer o cúmprase desse programa de saúde e dignidade menstrual com todas as leis que aqui nós levantamos, inclusive, sugerindo aqui, a partir do encaminhamento dessa audiência pública, a aprovação da indicação legislativa número 15 de 2023, que solicita ao governador a adoção das medidas necessárias para a implantação do programa estadual de dignidade menstrual no âmbito do estado do Rio de Janeiro. em caráter de urgência, também recomendamos a execução do programa de proteção e promoção da saúde e dignidade menstrual implementado pelo governo federal através da portaria interministerial 729 de 13 de junho de 2023. Também encaminhamos aqui oficiar as secretarias de saúde do município do Rio de Janeiro e oficiar também as secretarias municipais de educação, também a de Niterói, que aqui foi falada sobre a distribuição de absorventes íntimos no âmbito das escolas desses municípios. Então, esses são os encaminhamentos dessa audiência pública. Eu quero agradecer demais a participação de vocês. Como já disse anteriormente, a gente mantém aqui o diálogo aberto e constante a partir da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa e que nós possamos, de fato, garantir a dignidade menstrual às nossas mulheres e sabemos que existe um conjunto de necessidades como é a necessidade de acesso a saneamento básico, acesso à água, acesso à saúde e o reconhecimento e valorização dos direitos reprodutivos das nossas mulheres e pessoas com útero. Então, nesse sentido, agradecer quem ficou também online conosco até esse momento, agradecer a nossa assessoria na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, agradecer aos movimentos, vejo aqui que temos aqui também o coletivo de Casa Resistência Lésbica da Maré. Inclusive, eu sempre confundo, eu falo coletivo, mas é a Casa de Resistência Lésbica, que tem aí também feito, tem o coletivo e tem a casa. E essa casa tem feito um trabalho que eu acho que é essencial hoje de acolhimento às mulheres lésbicas que também tiveram situações aí de conflitos e dificuldades dentro dos seus próprios lares, mas também dentro de um espaço de extrema vulnerabilidade e violência contra as mulheres lésbicas. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Quero também agradecer as assessorias técnicas aqui representando as deputadas e deputados que compõem esta comissão, agradecer a comunicação da Assembleia Legislativa que tem sempre nos orientado e ajudado à execução dessas audiências públicas, a toda a equipe da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e da nossa mandato. Desejo uma boa tarde para vocês e declaro encerrada a presente audiência pública, agradecendo a todos aqueles e aquelas que se comprometem com os direitos das nossas mulheres. Muito obrigada. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos